Coisas de Mafoá, de Contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Coisas de Mafoá, de Lima Barreto. Mas onde você esteve, Jaime? Onde estive? Sim, onde você esteve? Estive no xadrez. Como? Por causa de você. Por minha causa? Explique-se, vá. Desde que você se meteu como barranqueiro do imponente Bento, consultor técnico de Mafoá do Padre A, que o azar me persegue. Então eu havia de deixar de ganhar uns cobres? Não sei. A verdade, porém, é que essas relações entre você, Bento e Mafoá trouxeram-me o Urucobaca. Não se lembra você da questão do pau? Isso foi há tanto tempo. Mas o capitão Bento nada tinha a ver com o caso. Ele só pagou para derrubar a árvore. Mas você? Vendi o pau para a lenha, é verdade. Uma coisa à toa de que você fez um lelê medonho e, por causa, quase nós brigamos. Mas o capitão não tinha nada com o caso. À vista de todos, não. Mas foi o azar dele que envenenou a questão. Qual azar, qual nada? O capitão tem os seus quandos e não há negócios que se meta que não lhe renda bastante. Isto é para ele, mas para os outros que se metem com ele, sempre a roda lhes anda. Comigo não se tem dado isso. Como não? Sim, tenho ganho algum. Como posso me queixar? Grande coisa. O dinheiro que ele te dá não serve para nada. Mal vem e logo vai. A culpa é minha que o gasto, mas do que não é minha culpa, fique você sabendo, é que você tenha sido metido no xadrez. Pois foi. Domingo anteontem não foi a mafoar de você? Meu não. É do padre ou da irmandade? De você, do padre, da irmandade, do Bento ou de quem quer que seja. O certo é que lá fui e caí na asneira de jogar na tua barraca. Oh, Messa, você foi até feliz. Tirou uma galinha, não foi? Tirei, é verdade. Mas a galinha do mafoar foi que me levou a visitar o xadrez. Qual o quê? Foi, pena. Eu não tirei a indrômeta a última hora. Tirou e não vi você mais. Tentei passá-la ao Bento por três mil réis, como era costume, mas ele não quis aceitar. Por força, a galinha já tinha sido resgatada três ou quatro vezes. Não ficava bem. A questão, porém, não é essa. Comprei à noite, embrulhei nela a galinha e tomei o bonde para a madureira. No meio da viagem, o bicho começou a cacarejar. Tentei acalmar o animal. Ele, porém, não estava pelos autos e continuou. Crá, 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 crá. Os passageiros caem na cargalhada e o condutor me põe fora do bonde e eu tenho que acabar a viajar a pé. Até aí? Espere. O papel estava despedaçado e, também, para a maior comodidade, resolvi carregar a galinha pelos pés. E é assim quando me surge pela frente a canoa dos agentes. Suspeitaram da proveniência da galinha. Não quiseram acreditar que eu a tivesse tirado do mafoar. E, sem mais aquela, fui levado pelo distrito e metido no xadrez como ladrão de galinheiros. Iria para a central, para a colônia, se não fosse ter aperecido o caro Bernardino, que me conhecia, e afiançou que eu não era vasculhador de quintais, à alta hora da noite. Mas que isso tem a pomo mafoar? Muita coisa! Vocês deviam fazer a coisa clara. Dá logo dinheiro de prêmio e não galinhas, bodes, carneiros, patos e outros bicharocos que, carregados alta noite, fazem a polícia tome um qualquer pro ladrão. Eis aí. Fim de Coisas de Mafoar De Lima Barreto Gravado por Vicente Belo Horizonte Anúncios, anúncios De contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações, ou para ser um voluntário Por favor, visite LibriVox.org Gravado por Vicente Anúncios, anúncios Anúncios De Lima Barreto Quando bati a porta do gabinete de trabalho do meu amigo, ele estava estirado num divã improvisado com tábuas, caixões e um delgado colchão, em um jornal. Não levantou os olhos do cotidiano e disse-me naturalmente. Entra! Entrei e sentei-me a uma cadeira de balanço, à espera de que ele acabasse a deitura, para darmos começo a um dedo de palestra. Ele, porém, não tirava os olhos do jornal que lia, com a atenção de quem está estudando coisas transcendentes. Impaciente, tirei um cigarro da algebeira, acendi-o e pus-me a fumá-lo sofregamente. Afinal, perdendo a paciência, fiz abruptamente. Que diabo tu lês aí, que não me dás nenhuma atenção? Anúncios, meu caro, anúncios. É o recurso dos humoristas da carta de assuntos, ler anúncios. Não sou humorista, e se leio os anúncios, é para estudar a vida e a sociedade. Os anúncios são uma manifestação delas, e às vezes, tão brutalmente as manifestam, que a gente fica pasmo com a brutalidade deles. Vê tu os termos deste. Aluga-se agente branca, casal sem filhos, ou moço do comércio, um bom quarto de frente por 60 mil reais mensais, adiantados, na rua, D, etc, etc. Penso que nenhum miliardário falaria tão rudimente aos pretendentes a uma qualquer de suas inúmeras casas, entretanto, o modesto proprietário de um cômodo de 60 mil reais não tem circunlóquios. O que concluís aí? O que todos concluem? Mais vale depender dos grandes e dos poderosos, do que dos pequenos, que tenham porventura uma acidental distinção pessoal. O doutor burro é mais pedante que o doutor inteligente e ilustrado. Estás a fazer uma filosofia de anúncios? Não. Verifico nos anúncios velhos conceitos e preconceitos. Queres um outro? Ouve. Senhora distinta, residindo em casa confortável, aceita uma menina para criar e educar com carinhos de mãe. Preço razoável. Cartas para este escritório, a madame, etc, etc. O que te parece este anúncio, meu caro Jarbas? Não lhe enxergo nada de notável. Pois possui. Não vejo em que. Nisto. Esta senhora distinta quer criar e educar com carinhos de mãe uma menina. E paga? Preço razoável. Lá está. É como se ela cobrasse os carinhos que distribuísse aos filhos e filhas. Percebeste? Percebo. Outra coisa que me surpreende na leitura da sessão de anúncios dos jornais é a quantidade de cartomantes, feiticeiros, adivinhos, charlatãs de toda sorte que proclamam, sem nenhuma cerimônia, sem incômodos com a polícia, as suas virtudes sobre-humanas, os seus poderes ocultos, a sua capacidade milagrosa. Neste jornal, hoje, há mais de dez neste sentido. Vou ler este que é o maior e o mais pitoresco. Escuta. Cartomante, D. Maria, sabida, consagrada pelo povo como a mais perita e a última palavra da cartomancia e a última palavra em ciências ocultas, as excelentíssimas famílias do interior e fora da cidade. Consultas por carta, sem a presença das pessoas, única neste gênero, máxima seriedade e rigoroso sigilo. Residência Rua Visconde de XXX, perto das barcas, em Niterói, e caixa postal número X, Rio de Janeiro. Nota. Maria, sabida, é a cartomante mais popular em todo o Brasil. Não há dúvida alguma que essa gente tem clientela, mas o que julgo inadmissível é que se permita que cavadoras e cavadores venham a público pela imprensa a aumentar o número de papalvos que acreditam neles. É tolerância demais. Mas, Raimundo, de onde tiver essa mania de ler anúncios e fazer considerações sobre eles? — Eu te conto com algum vagar. — Pois conta lá. Não me dava há mais de um decênio com um rapaz cuja família paterna conheci. Um belo dia ele me apareceu casado. Não julguei a coisa acertada, porque ainda muito moço, estolvado de natureza e desregrado de temperamento, um casamento prematuro desse seria fatalmente um desastre. Não me enganei. Ele era gastador e ela não lhe ficava atrás. Os vencimentos do seu pequeno emprego não davam para os caprichos de ambos, de forma que a desarmonia surgiu logo entre eles. E eram filhos, moléstias e as condições pecuniárias do Ménage foram ficando atrozes e mais atrozes as relações entre os cônjuges. O marido, muito orgulhoso, não queria aceitar os socorros dos sogros. Não por estes, que eram bons e suas óleos, mas pela fatuidade dos outros parentes da mulher, que não cessavam de lançar na cara desta os favores que recebia dos pais e decumplicar os defeitos do seu marido. Frequentemente brigavam e todos nós, amigos do marido, que éramos também envolvidos no desprezo deliputiano dos parentes da mulher, intervíamos e conseguíamos apaziguar as coisas por algum tempo. Mas a tempestade voltava e era um eterno recomeçar. Por vezes desanimávamos, mas não nos era possível deixá-los entregues a eles mesmos, pois ambos pareciam ter pouco juízo e não saber afrontar dificuldades materiais com resignação. Um belo dia, isto foi há bem quatro anos, depois de um disputo infernal, a mulher deixa o lar conjugal e procura hospedagem na casa de uma pessoa amiga nos subúrbios. Todos nós, os amigos do marido, sabíamos disso, mas fazíamos constar que ela estava fora com os filhos. Em determinada manhã, aqui mesmo, recebo uma carta com letra de mulher. Não estava habituado a semelhantes visitas e abri a carta com medo. O que seria? Fiz uma porção de conjecturas e, embora com os olhos turbos, consegui ler o bilhete. Nele, a mulher do meu amigo pedia-me que a fosse ver na rua tal, número tanto, estação XXX, para se aconselhar comigo. Fui de coração leve, porque a minha intenção era perfeitamente honesta. E na chegada, ela me contou toda a sua desdita. Passou dez descomposturas no marido e disse-me que não queria mais saber dele, sendo a sua atenção ir para o interior trabalhar. Perguntei-lhe com o que contava. Na sua ingenuidade de menina pobre, criada com fumaças de riqueza, ela me mostrou um anúncio. — Então é daí? — É daí, sim. — O que dizia o anúncio? — Que em Rio Claro ou São Carlos, não sei, em uma localidade do interior de São Paulo, precisavam-se moças para trabalhar em costuras, pagando-se bem. Ela me perguntou se devia responder, oferecendo-se. Disse-lhe que não e expliquei-lhe a razão. — Tão ingênua era ela, que ainda não tinha atinado com a malandragem do anunciante. Despedi-me convencido de que seguiria o meu conselho leal. Mas estava tão fascinada e amargurada que não me atendeu. Respondeu. — Como soubeste? — Por ela mesma. Ela me mandou chamar novamente e mostrou-me a resposta do meliante. Era uma cartinha melosa, com pretensões de amorosa, em que ele, o desconhecido correspondente, insinuava que coisa melhor do que costuras ela iria encontrar em Rio Claro ou São Carlos, junto dele. Pedia-lhe o retrato e, logo que fosse recebido, se agradasse, viria a buscá-la. Era rico, podia fazer. — O que disseste? — O que devia dizer, já tinha dito, pois já previas que o tal anúncio fosse uma cilada, e cilada das mais completas. O que dizes agora do meu pendor pelas leituras de anúncios? — Tenho que se aprender. — É isso, meu caro. Há anúncios e anúncios. — De Feiras a Maffarpes. Fim da crônica. Anúncios e anúncios. — Gravado por Vicente. Belo Horizonte, 2009. Quantos de Contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Quantos de Lima Barreto. Os nossos financeiros, no Congresso ou fora deles, são deveras interessantes. Tateiam, hesitam, andam-se a palpa delas, nos casos que mais precisam de decisão. Resolveram eles, para salvar a pátria, que anda a níques, que os empregados públicos fossem tributados de maneira mais ou menos forte. — Nada mais justo. Como já tive a ocasião de dizer, é razoável que a pátria, pronta, morda os seus filhos prontos. E eu, que estou em causa, não protesto absolutamente. Estou cordialmente disposto a contribuir com os meus caraminguaus para a salvação do país mais rico do mundo. — Agora uma coisa, caros senhores legisladores. Quanto tenho de pagar? — Uma hora dizem, 10%. Faço os meus cálculos e digo de mim para mim, suporto. E voto porque nos corta em certas despesas suntuárias, como o governo anda a cortar a dos automóveis. Vem, porém, um outro salvador e diz, — Você, seu Barreto, vai pagar unicamente 5%. Tomo a respiração, vou para casa e abençoo o Congresso. — Homens sérios. Viram bem que 10% era muita coisa. — Não confesso a minha alegria à mulher e aos filhos, porque os não tenho, mas canto a satisfação pelas ruas, embora os transeuntes me tomem por louco. — Ainda bem não dou largos à minha alegria, quando chega um outro e propõe. — Você deve ser descontado em 12%. — Ora, bolas, isso também é demais. Então eu sou o holandês que paga o mal que não fez? Não é possível que os senhores legisladores pensem que posso assim ser esfolado, sem mais nem menos, e os meus vencimentos estejam assim dispostos a serem diminuídos, conforme a fantasia de cada um. — Entro na subscrição para manter o Ministério da Agricultura, mas de conformidade com as minhas posses. Notem bem. — Se ele precisa de tanto dinheiro, nada mais razoável do que apelar para o Visconde de Moraes, o Gafré, ou mesmo para o Rocha-Lazão, que em tais coisas de facadas, é mestre consumado, respeitado e admirado por todos, porquanto, confessemos aqui entre amigos, quem não deu a sua facadinha? Vida Urbana, 18 de dezembro de 1914 Fim de Quantos De Lima Barreto Gravado por Vicente Belo Horizonte, 2009 Os Cortes De Contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente Os Cortes De Lima Barreto Nos momentos em que a pátria fica níqueis, a Câmara e o Senado, isto é, os senhores senadores e os senhores deputados, lembram-se logo de diminuir o número de funcionários públicos. Não digo que se não possa fazê-lo. A tal respeito, não tenho opinião. Diminuí-los ou não, mesmo que eu entre no corte, é para mim absolutamente indiferente. Noto, porém, que as duas casas do Congresso não se lembram de forma alguma do que se passa nelas. Toda a gente sabe que a Câmara e o Senado têm em cada qual uma secretaria, um serviço de redação de debates, uma legião de auxiliares, de contínuos e serventes, e que esse cardume de empregos aumenta de ano para ano. Por que o Congresso não começa cortando nas respectivas secretarias para dar exemplo? Nesse ponto não se toca, não se diz nada, e os empregados do Executivo são os mais culpados do déficit. É uma verdadeira injustiça, tanto mais que os funcionários da Câmara e do Senado têm, quase sempre, além de bons ordenados legais, consideráveis gratificações, sob este ou aquele pretexto. O povo diz que macaco não olha para o seu rabo. Os parlamentares só olham para os dos outros. Não se lembram que, de quando em quando, vão criando lugares nas suas secretarias absolutamente desnecessários, tão somente para atender a impulsos de coração. HOMO SUM Certamente os senhores devem saber que antigamente os atuais diretores de secretarias eram chamados oficiais maiores. Pois bem, a Câmara tem na sua secretaria um diretor, um vice-diretor ou dois, e um oficial maior. Não é fácil mostrar assim o rol de empregados em duplicata ou triplicata que há por lá. Os regulamentos não falam claro. É preciso combiná-los com indicações, com autorizações camarárias, e é trabalho que sempre reputei e reputo enfadonho. O diário oficial foi feito para não ser lido, e o Congresso não tem mais direitos a melhores atenções. A observação aí fica, e enquanto ela quiser imitar qualquer das famosas secretarias da comissão tal, legisladores extraconstitucionais e sobremódulos impertigados nas suas funções, Penso dizia que os abnegados pais da pátria devem meditar sobre o fato. Não é só o poder executivo grande plantador de sinecuras. O Legislativo colabora na plantação, na colheita e na sua própria seara faz das suas. Cai lá, mas fadas há, e não é a última vez que torto risse do aleijado. Correio da noite, Rio, 14 de dezembro de 1914. FIM DA CRÔNICA Os Cortes de Lima Barreto A Gratidão do Assírio de Contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente A Gratidão do Assírio Dilema Barreto Meu caro senhor Assírio, eu lhe tinha a perguntar se de fato está satisfeito com a vida. Nós nos havíamos introduzido no elegante porão do municipal e falávamos ao restaurante chique com a água na boca. Este não tardou em responder. Sei, doutor, que Barbosa não tem igual. Mas por que você não volta nele? Não volta porque não o conheço intimamente e de perto, como já disse o senhor. Antigamente você não pensava assim, não é? É verdade, mas de uns tempos a esta parte deem pensar. Faz mal. O partido não falo mal do partido. Estou sempre com ele. Mas não posso por meu próprio gosto dar sobre mim tanta força a um homem de que eu não conheço o gênio muito bem. Mas se é assim você terá pouco que escolher a não ser nós colegas e nós amigos de você? Entre esses eu não escolho porque não vejo nenhum que tenha as luzes suficientes. Mas tenho outros conhecidos entre os quais posso procurar a pessoa para me governar, guiar e aconselhar. Quem é? É o doutor. Eu? Sim, é o senhor. Mas eu mesmo? Ora... É a única pessoa de hoje que vejo nas condições e que conheço. O senhor é do partido e votando no senhor não vou contrair. De forma que você... Voto no senhor para presidente da república. É voto perdido. Não tem nada. Mas voto de acordo com o que penso. Parece que sigo o que está no manifesto assinado pelo senhor e outros. Guiados pela nossa consciência e oberecendo o dever de todo republicano de consultá-la. Chega, Felício. Não é isso? É, mas você deve concordar que um eleitor arregimentado tem de obedecer ao jefe. Sim, mas isto é quando se trata de um deputado ou senador. Mas para presidente que tem todos os trunfos na mão a coisa é outra. É o que penso. Não é mais? Você está com teorias estranhas, subversivas. Estou, meu caro senhor. Estou. Imagine que não adiem que não me veja abarbado com um banquete. É assim? Pois não, meu digno senhor. Um poeta publica um livro e logo encomenda-me um banquete com todos os F's e R's. Os jornais publicam ali todos os convidados e ao dia seguinte e o meu nome se espalha por este país todo. Se acontece alguém escrever uma crônica feliz, zaz, banquete, retrato e nome nos jornais. se por acaso notamos, interrompeu, nas suas festanças não há mulheres. Já observei isto aos diletantes de banquetes e até lhes oferecia organizar um quadro de convidadas. O que eles disseram? Penso que eles não querem rivalidades femininas, já os tem em bom número masculinos. E as flores? Com isso não me preocupo, porque às vezes elas me servem para meia dúzia de banquetes. Os rapazes não reparam nisso. E as iguarias? Oh, isso? Também não vale nada. Bastam os nomes arrevesados para que os nossos lúculos comam gato por lebre. Mas a minha maior gratidão é... Por quem? Pela secretaria do exterior. Um cidadão é promovido de segundo secretário primeiro? Banquete. Um outro passa de amanuência segundo secretário? Banquete. Herança do Rio Branco? Outro dia, como o serapião passasse de servente a contínuo, logo lhe ofereceram um banquete. Os serventes? Não, todos os empregados. Que gente boa, meu caro senhor. Deixamos o senhor Assírio cheio de materna beatitude agradecida por tão bela gente que se banqueteia. Careta, 11 de setembro de 1915 Fim do conto A gratidão do Assírio de Lima Barreto As Oporosas de Contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente As Oporosas de Lima Barreto Ultimamente com a criação de sessões elegantes nos jornais aparecem todos os meses novos qualificativos para nossas elegantes. Já tivemos Já tivemos as encantadoras Já tivemos as melindrosas Agora temos as vaporosas Não acho mal nenhum nisso Porquanto a língua se enriquece e todos nós nos divertimos com esse enriquecimento transitório O que acho porém é que às vezes os termos são impróprios Encantadora Vá lá Mas melindrosa para qualificar uma moça que não teme os perigos do cinema e os leões das esquinas Julgo que essas moças não são nada melindrosas Elas são corajosas e ousadas Por exemplo Eu que sou homem e muito pouco melindroso não teria coragem que elas têm Contudo Agora inventaram as vaporosas São as mesmas melindrosas que se rejuvenesceram com um nome novo É bom que isso aconteça Porquanto não é agradável que uma mulher envelheça Tudo que for possível para evitar tão lamentável fato é bom seja carmim pó de arroz ou com um novo qualificativo Só tinha a objetar em a impropriedade da nova designação Vaporosas Parece querer dizer que essas moças estão desprendendo o vapor Acho aí um pouco de indelicadeza Uma moça deve ser sempre uma coisa útil E o vapor só é útil quando está sob pressão Era só a crítica que eu tinha a fazer a essa novíssima designação para as elegantes da avenida e rua do ouvidor Se é pelo vestuário seria muito melhor que fossem elas chamadas transparentes careta Rio de outubro de novecentos dezenove Fim do conto As Vaporosas de Lima Barreto O Caçador Doméstico de Contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente O Caçador Doméstico de Lima Barreto O Simões era descendente de uma famosa família dos feitais do estado do Rio de que o 13 de maio arrebatou mais de mil escravos Uma verdadeira fortuna porque escravo naquelas épocas apesar da agitação abolicionista era mercadoria valorizada valia bem um ponto de réis a cabeça portanto os tais de feitais perderam cerca ou mais de mil contos De resto era mercadoria que não precisava muitos cuidados Antes da lei do ventre livre a sua multiplicação ficava aos cuidados dos senhores e depois também Esses feitais eram célebres pelo sadio tratamento de gado de engorda que davam aos seus escravos e também pela sua teimosia escravagista Se não eram requintadamente cruéis para com seus cativos tinham em oposição um horror extraordinário à carta de alforria Não davam uma fosse porque pretexto fosse Conta-se até que o velho feital tendo um escravo mais claro que mostrava aptidões para os estudos dera-lhe professores e o matricular na faculdade de medicina Quando o rapaz ia terminar o curso retiraram-o dela trouxeram-o para a fazenda da qual o fizera médico mas nunca lhe dera carta de liberdade embora o tratasse como um homem livre e o fizesse tratar assim por todos Simões vinha dessa gente que empobrecera de uma hora para a outra Muito tapado não soubera aproveitar as relações de família para formar-se em qualquer coisa e arranjar boas sinecuras entre as quais as de deputado para a qual estava a calhar pois de família do partido escravagista com o ficeuador tinha o mais lindo estofo para ser um republicano do mais puro quilate brasileiro que fez-se burocrata e logo que os vencimentos deram para a cousa casou com uma Magalhães Borromeu de Santa Maria Magdalena cuja família também se havia arruinado com a abolição na repartição Simões não se fez de trouxa aproveitou as relações e amizades de família para promoções preferindo toda a gente quando chegou aí por chefe de sessão lembrou-se que descendia de gente de lavoura e mudou-se para os subúrbios onde teria alguma ideia da roça onde nascer os restos de matas que há por aquelas paragens deram-lhe lembranças saudosas de sua mocidade nas fazendas de seus tios lembrou-se que caçava lembrou-se da sua matilha para cair titus e pacas e deu-lhe criar cachorros que adestrava para a caça como se tivesse de fazer alguma no lugar em que morava só havia uma espécie de caça rasteira eram preás porém nos capinzais mas simões que era da nobre família dos feitais de patir e adjacências não podia entregar se a torneio tão vagabundo como havia de empregar a sua gloriosa matilha a sua perversidade inata acudiu-lhe logo um alvitre caçar os frangos e outros galináceos da visliança que fortuitamente lhe iam ter no quintal era ver um frango de qualquer vizinho imediatamente tomava a cachorrada que estraçalhava em três tempos o bicharoco os vizinhos acostumados com os pacatos moradores antigos estranharam a maldade de semelhante imbecil que se fazia mudo as reclamações da pobre gente que lhe morava em torno cansados com as proezas do caçador doméstico de frangos e patos resolveram pôr termo a elas trataram de mal assombrar a casa contrataram um moleque jeitoso que se metia no forro da casa à noite e lá arrastava correntes simões lembrou-se dos escravos dos seus parentes feitais e teve remorsos um dia assustou-se tanto que correu espavorido para o quintal alta noite em trajes menores com falar transtornado os seus molossos não o conheceram e o puseram no estado em que punham os incautos frangos da vizinhança estraçalharam-no tal foi o fim de um dos últimos rebentos dos poderosos feitais de barramans fim do conto do caçador doméstico de lima barreto quase doutor de contos de lima barreto esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Vicente quase doutor de lima barreto a nossa instrução pública cada vez que é reformada reserva para o observador surpresas admiráveis não há oito dias foi apresentado a um moço aí dos seus vinte e poucos anos bem posto em roupas anéis gravatas bengalas etc o meu amigo seráfico falcote estudante disse-me o amigo comum que nos pôs em relações mútuas o senhor falcote logo nos convidou a tomar qualquer coisa e fomos os três a uma confeitaria ao sentar-se assim falou o anfitrião cachêro traz aí qualquer coisa de beber e comer pensei de mim para mim esse moço foi criado na roça por isso adquiriu esse modo feio de falar e eram as bebidas e ele disse ao nosso amigo não sabe Kunugunde o véio está aí o nosso amigo comum respondeu deves então andar bem de dinheiros quá ele está aí e nós não arranja nada quando escrevo é aquela certeza de boca não se cava o véio oia oia e dá o fora continuamos a beber e a comer alguns camarões e empadas a conversa veio a cair sobre a guerra europeia o estudante era alemão dos quatro costados alemão disse ele vai vencer por uma força tão aqui tão em Londres uau pois oi eles tomam Paris atravessa o Sena e é um dia inglês fiquei surpreendido com o tão furioso tipo de estudante ele olhou a garrafa de vermute e observou francês tem muita parte escreve de um jeito e fala de outro como? olha aqui não está vermute como é que se diz vermute para que tanta parte? continuei estuporado e o meu amigo ou antes o nosso amigo parecia não ter qualquer surpresa com o tão famigerado estudante sabe disse este quase fui com o doutor Lauro por que não foi? perguntei não posso andar por terra tem medo? não mas oi que ele vai por Mato Grosso e não gosto de andar pelo mato esse estudante era a coisa mais preciosa que tinha encontrado na minha vida como era ilustrado como falava bem que magnífico deputado não iria dar um figurão para o partido da rapadura o nosso amigo indagou dele em certo momento quando te formas? no ano que vem carri das nuvens este homem já tinha passado tantos exames e falava daquela forma e tinha tão firmes conhecimentos o nosso amigo indagou ainda tens tido boas notas? tudo espero tirar a medaia careta oito de maio de mil novecentos e quinze fim do conto quase doutor de Lima Barreto três gênios de secretaria de contos de Lima Barreto esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Vicente três gênios de secretaria de Lima Barreto meu amigo Augusto Machado de quem acabo de publicar uma pequena brochura literatada Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá mandou-me algumas notas herdadas por ele desse seu amigo que como se sabe foi oficial da secretaria dos cultos ordenadas por mim sem nada por de meu eu as dou aqui para a meditação dos leitores estas minhas memórias que há dias tento começar são deveras difíceis de executar pois se imaginarem que a minha secretaria é de pequeno pessoal e pouco nela se passa de notável bem avaliarão em que apuros me encontro para dar volume às minhas recordações de velho funcionário entretanto sem recorrer à dificuldade mas ladeando-a irei sem preocupar-me com datas nem tão pouco me incomodando com a ordem das coisas e fatos narrando o que me acudir de importante a proporção de escrevê-las ponho-me a obra logo no primeiro dia em que funcionei na secretaria senti bem que todos nós nascemos para empregado público foi a reflexão que fiz ao me julgar tão em mim quando após a posse compromisso ou juramento sentei-me perfeitamente à vontade na mesa que me determinaram nada houve que fosse surpresa nem tive o mínimo acanhamento eu tinha 21 para 22 anos e nela me abanquei como se de há muito já o fizesse tão depressa foi a minha adaptação que me julguei nascido para o ofício de auxiliar o Estado com a minha reduzida gramática e o meu péssimo cursivo na sua missão de regular a marcha e a atividade da nação com familiaridade e convicção manuseava os livros grandes montões de papel espesso e capas de couro que estavam destinados a durar tanto quanto as pirâmides do Egito eu sentia muito menos aquele registro de decretos e portarias e eles pareciam olhar-me respeitosamente e pedir-me sempre a carícia das minhas mãos e a doce violência da minha escrita puseram-me também a copiar ofícios e a minha letra tão má e o meu desleixo tão meu muito papel fizeram-me gastar sem que isso redundasse em grande perturbação no desenrolar das coisas governamentais mas como dizia todos nós nascemos para funcionário público aquela placidez do ofício sem atritos nem desconjuntamentos violentos aquele deslizar macio durante cinco horas por dia aquela mediania de posição e fortuna garantindo inavalavelmente uma vida mediocre tudo isso vai muito bem com as nossas vistas e os nossos temperamentos os dias no emprego do estado nada tem de imprevisto não pedem qualquer espécie de esforço a mais para viver o dia seguinte tudo corre calmo e suavemente sem colisões nem sobressaltos escrevendo-se os mesmos papéis e avisos os mesmos decretos e portarias da mesma maneira durante todo o ano exceto os dias feriados santificados e os de ponto facultativo invenção das melhores da nossa república de resto tudo nele é sossego e quietude o corpo fica incômodo o jeito o espírito aquieta-se não tem efervescência nem angústias as práxis estão fixas e as fórmulas já sabidas pensei até em casar não só para ter uns bate-bocas com a mulher mas também para ficar mais burro ter preocupações de pistolões para ser promovido não fiz e agora já que não digo a ente humano mas ao discreto papel posso confessar porque casar-me no meu nível social seria abusar-me com a mulher pela sua falta de instrução e cultura intelectual casar-me acima seria fazer-me lacaio dos figurões para dar-me encargos propinas gratificações que satisfizessem as exigências da esposa não queria uma nem outra coisa houve uma ocasião em que tentei solver a dificuldade casando-me ou coisa que o valha abaixo da minha situação é a tal história da criada aí foram a minha dignidade pessoal e o meu cavalheirismo que me impediram não podia nem devia ocultar a ninguém de nenhuma forma a mulher com quem eu dormia e era mãe dos meus filhos eu ia citar santo agostinho mas deixo de fazê-la para continuar a minha narração quando de manhã novo ou velho no emprego a gente se senta na sua mesa oficial não há novidade de espécie alguma e já da pena escreve devagarinho tenho a honra etc etc ou republicanamente declaro-vos para os fins convenientes etc etc se a mudança é pequena e o começo é já bem sabido tenho em vistas ou na forma do disposto às vezes o papel oficial fica semelhante a um estranho mosaico de fórmulas e chapas e são os mais difíceis nos quais o doutor Xisto Rodrigues brilhava com um mestre inigualável o doutor Xisto já é conhecido dos senhores mas não é dos outros gênios da secretaria dos cultos Xisto é estilo antigo entrou honestamente fazendo um concurso decente e sem padrinhos apesar da sua polícia bacharelesca e a sua limitação intelectual merece respeito pela honestidade que põe em todos os atos de sua vida mesmo como funcionário sai a hora regulamentar e entra a hora regulamentar não bajula nem recebe gratificações os dois outros porém são mais modernizados um é charadista um homem que o diretor consulta que dá as informações confidenciais para o presidente e o ministro promoverem os amanuenses este ninguém sabe como entrou para a secretaria mas logo ganhou a confiança de todos de todos se fez amigo e em pouco subiu três passos na hierarquia e arranjou quatro gratificações mensais ou extraordinárias não é uma pessoa ninguém se pode aborrecer com ele é uma criação do ofício que só amofina os outros assim mesmo sem nada este saberem ao certo quando se trata de promoções há casos muito interessantes mas deixa as proezas dessa inferência burocrática em que o seu amor primitivo a charadas ao logogrifo e aos enigmas peitorescos pôs-lhe sempre na alma uma caligem de mistério e uma necessidade de impor aos outros adivinhação sobre ele mesmo deixo-a dizia para tratar do auxiliar de gabinete é este a figura mais curiosa do funcionalismo moderno é sempre doutor em qualquer coisa pode ser mesmo engenheiro hidráulico ou eletricista veio de qualquer parte do Brasil da Bahia ou de Santa Catarina estudou no Rio qualquer coisa mas não veio estudar veio arranjar um emprego seguro que o levasse maciamente para o fundo da terra onde deveria ter saído em planta em animal e se fosse possível em mineral qualquer é inútil padio mal e pedante ou antes pernóstico instalado no Rio com fumaças de estudante sonhou logo arranjar um casamento não para conseguir uma mulher mas para arranjar um sogro influente que o empregasse em qualquer coisa solidamente quem como ele faz de sua vida tão somente caminho para o cemitério não quer muito um lugar em uma secretaria qualquer serve há os que vêm mais alto e se servem do mesmo meio mas são a quinta essência da espécie na secretaria dos cultos o seu típico e célebre auxiliar de gabinete arranjou o sogro dos seus sonhos num antigo professor do seminário pessoa muito relacionada com padres frades sacristãos irmãs de caridade doutores em cânones definidores fabriqueiros fornecedores e mais pessoal eclesiástico o sogro ideal o antigo professor ensinava no seminário uma física muito própria aos fins do estabelecimento mas que havia de horribilar o mais medíocre aluno de qualquer estabelecimento leigo tinha ele uma filha a casar e o auxiliar de gabinete logo viu no seu casamento com ela o mais fácil caminho para arranjar uma barrigazinha estufadinha e uma bengala com castão de ouro houve exame na secretaria dos cultos e o sogro sem escrúpulo algum fez-se nomear examinador do concurso para o provimento do lugar e meter nele o noivo o que se havia de fazer? o rapaz precisava o rapaz foi posto em primeiro lugar nomeado e o velho sogro já o era de fato arranjou-lhe o lugar de auxiliar de gabinete do ministro nunca mais saiu dele e certa vez quando foi pro fórmula se despedir do novo ministro chegou a levantar o reposteiro para sair mas nisto o ministro bateu na testa e gritou quem é aí o doutor mataborrão? o homenzinho voltou e se respondeu com algum tremor na voz e esperança nos olhos sou eu excelência o senhor fica o seu sogro já me disse que o senhor precisa muito é ele assim no gabinete entre os poderosos mas quando fala seus iguais é de uma prosápia de napoleão de quem se não conhecesse a josefina a todos em que lhe viu um concorrente traiçoeiramente e desacredita é bêbado joga abandona a mulher não sabe escrever comissão etc adquiriu títulos literários publicando a relação dos padroeiros das principais cidades do brasil e sua mulher quando fala nele não se esquece de dizer como o rui barbosa o chico ou como o machado de assis que meu marido só bebe água gênio doméstico e burocrático mata borrão não chegará apesar da sua maledicência interesseira a entrar nem no inferno a vida não é unicamente um caminho para o cemitério é mais alguma coisa e quem a enche assim nem beuzebú aceita seria desmoralizar o seu império mas a burocracia quer desses amorfos pois ela é das criações sociais aquela que mais atrozmente tende a anular a alma a inteligência e os influxos naturais e físicos ao indivíduo é um expressivo documento de selecção inversa que caracteriza toda a nossa sociedade burguesa permitindo no seu campo especial com a anulação dos melhores da inteligência de saber de caráter e criação o triunfo inexplicável de um mataborrão por aí pela cópia conforme brascubas rio de abril de 1919 fim do conto três gênios de secretaria de lima barreto o homem que sabia javanês de contos de lima barreto esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Vicente o homem que sabia javanês de lima barreto em uma confeitaria certa vez ao meu amigo Castro contava eu as partidas que havia pregado as convicções e as respeitabilidades para poder viver houve mesmo uma dada ocasião quando estive em Manaus em que fui obrigado a esconder a minha qualidade de bacharel para mais confiança obter dos clientes que afluia ao meu escritório de feiticeiro e de vinho contava eu isso o meu amigo ouvia-me calado bevecido gostando daquele meu geoblas vivido até que em uma pausa da conversa ao esgotarmos os copos observou a esmo tens levado uma vida bem engraçada castelo só assim se pode viver isto de uma ocupação única sair de casa certas horas voltar a outras aborrece não achas não sei como me tenha aguentado lá no consulado cansa-se mas não é disso que me admiro o que me admira é que tenhas corrido tantas aventuras aqui neste Brasil imbecil e burocrático qual aqui mesmo meu caro castro se podem arranjar belas páginas de vida imagina tu que eu já fui professor de javanês quando aqui depois que voltaste do consulado não antes e por sinal fui nomeado consul por isso conta lá como foi bebes mais cerveja bebo mandamos buscar mais outra garrafa enchemos os copos e continuei eu tinha chegado havia pouco ao rio estava literalmente na miséria devia fugido de casa de pensão em casa de pensão sem saber onde como ganhar dinheiro quando li no jornal do comércio o anúncio seguinte precisa-se de um professor de língua javanesa cartas etc ora disse cá comigo está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes se eu capiscasse quatro palavras ia apresentar-me saí do café e andei pelas ruas sempre a imaginar-me professor de javanês ganhando dinheiro mandando de bonde e sim contos desagradáveis com os cadáveres insensivelmente dirigir minha biblioteca nacional não sabia bem que livro iria pedir mas entrei entreguei o chapéu ao porteiro recebi a senha e subi na escada acudiu-me pedir a grande enciclopedia letra j a fim de consultar o artigo relativo a java e a língua javanesa dito e feito fiquei sabendo ao fim de alguns minutos que java era uma grande ilha do arquipélago de sonda colônia holandesa e o javanês língua aglutinante do grupo maleo-polinésico possuiu uma literatura digna de nota e escrita em caracteres derivados do velho alfabeto a enciclopedia dava-me indicação de trabalho sobre a tal língua malaia e não tive dúvidas em consultar um deles copiei o alfabeto a sua pronunciação figurada e saí andei pelas ruas perambulando e mastigando letras na minha cabeça dançavam hieróglifos de quando em quando consultava as minhas notas entrava nos jardins e escrevia estes calungas na areia para guardá-los bem na memória e habituar a mão a escrevê-los à noite quando pude entrar em casa sem ser visto para evitar indiscretas perguntas do encarregado ainda continuei no quarto a engolir o meu ABC malaio e com tanto afinco levei o propósito que de manhã o sabia perfeitamente convenci-me que aquela era a língua mais fácil do mundo e saí mas não tão cedo que não me encontrasse com encarregados dos aluguéis dos cômodos senhor castelo quando saldo a sua conta respondi-lhe então eu com a mais encantadora esperança breve espere um pouco tenha paciência vou ser nomeado professor de javanês e por aí o homem interrompeu-me que diabo venha a ser isso senhor castelo postei da diversão e ataquei o patriotismo do homem é uma língua que se fala lá pelas bandas do timor sabe onde é ó alma ingênua o homem esqueceu-se da minha dívida e disse-me com aquele falar forte dos portugueses eu cá por mim não sei bem mas ouvi dizer que são umas terras que temos lá para os lados de macau e o senhor sabe disso senhor castelo animado com esta saída feliz que me deu javanês voltei a procurar o anúncio lá estava ele resolvi animosamente propor-me ao professorado do idioma oceânico redigi a resposta passei pelo jornal e lá deixei a carta em seguida voltei à biblioteca e continuei os meus estudos de javanês não fiz grandes progressos neste dia não sei se por julgar o alfabeto javanês o único saber necessário é um professor de língua malaya ou se por ter me empenhado mais na bibliografia e história literária do idioma que ia ensinar recebia eu uma carta para ir falar ao doutor Manuel Feliciano Soares ao Bernas barão de Jacuecanga na rua Conte de Bonfim não me recordo bem que número e preciso não te esqueceres que entre mentes continuei estudando o meu malaio isto é o tal javanês além do alfabeto fiquei sabendo o nome de alguns autores também perguntar e responder como está o senhor e duas ou três regras de gramática lastrado todo esse saber com vinte palavras do léssico não imaginas as grandes dificuldades com que lutei para arranjar os quatrocentos réis da viagem é mais fácil pode ficar certo aprender o javanês fui a pé cheguei suadíssimo e com maternal carinho as anosas mangueiras que se perfilavam em Alameda diante da casa do titular me receberam me acolheram e me reconfortaram em toda a minha vida foi o único momento em que cheguei a sentir simpatia da natureza era uma casa enorme que pareciste a deserta estava maltratada mas não sei por que me veio pensar que nesse maltratamento havia mais desleixo e cansaço de viver que mesmo pobreza devia haver anos que não era pintada as paredes descascavam e os beirais do telhado daquelas telhas vidradas de outros tempos estavam desguarnecidos aqui e ali como dentaduras decadentes ou mal cuidadas olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias os crótons continuavam porém a viver com a sua folhagem de cores mortiças bati custaram-me abrir veio por fim um antigo preto africano cujas barbas e cabelo de algodão davam a sua fisionomia uma aguda impressão de velhice doçura e sofrimento na sala havia uma galeria de retratos arrogantes senhores de barba em colar se perfilavam enquadrados em imensas molduras douradas e doces perfis de senhoras em bandós com grandes leques pareciam querer subir aos ares enfunadas pelos redondos vestidos a balão mas daquelas velhas coisas sobre as quais a poeira punha mais antiguidade a respeito a que gostei mais de ver foi um belo jarrão de porcelana da china ou da índia como se diz aquela pureza da louça a sua fragilidade a ingenuidade do desenho e aquele seu fosco brilho de luar diziam-me a mim que aquele objeto tinha sido feito por mãos de criança a sonhar para encanto dos olhos fatigados dos velhos desiludidos esperei um instante sagrado hesitei em são salvador e onde e onde aprendeu javanês indagou ele com aquela teimosia peculiar aos velhos não contava com essa pergunta mas imediatamente arquitetei uma mentira contei-lhe que meu pai era javanês tripulante de um navio mercante viera a ter a baía estabelecer-se nas proximidades de canavieiras como pescador casara prosperara e fora com ele que aprendi javanês e ele acreditou e o físico perguntou meu amigo que até então me ouvira calado não sou o objetê lá muito diferente de um javanês estes meus cabelos corridos duros e grossos e a minha pele bazanê podem dar-me muito bem um aspecto de um mestiço de malaio tu sabes bem que entre nós há de tudo índios malaios taitianos malgaches guanches até gordos é uma compassaria de raças e tipos de fazer inveja ao mundo inteiro bem fez o meu amigo continua o velho emendeu ouviu-me atentamente considerou demoradamente meu físico pareceu que me julgava de fato filho de malaio e perguntou-me com doçura então está disposto a ensinar-me javanês a resposta saiu-me sem querer pois não o senhor há de ficar admirado aduziu o barão Jacuecanga que eu nesta idade ainda queira aprender qualquer coisa mas não tenho que admirar tem-se visto exemplos e exemplos muito fecundos o que eu quero meu caro senhor castelo adiantei o que eu quero meu caro senhor castelo é cumprir um juramento de família não sei se o senhor sabe que eu sou o neto do conselheiro albernaz aquele que acompanhou o pedro primeiro quando abdicou voltando de londres trouxe para aqui um livro em língua esquisita a que tinha grande estimação foram hindu ou siamês que lhe o dera em londres em agradecimento a não sei que serviço prestado por meu avô ao morrer meu avô chamou meu pai e lhe disse filho tenho este livro aqui escrito em javanês disse-me quem odeu que ele evita desgraças e traz felicidades para quem o tem eu não sei nada ao certo em todo caso guarda-o mas se quiseres que o fado que me deitou o sábio oriental se cumpra faz com que teu filho o entenda para que sempre a nossa raça seja feliz meu pai continuou o velho barão não acreditou muito na história contudo guardou o livro as portas da morte ele me odeu e disse-me o que prometera ao pai em começo pouco caso fiz da história do livro deitei-o a um canto e fabriquei minha vida cheguei até a esquecer-me dele mas de uns tempos a esta parte tenho passado por tanto desgosto tantas desgraças têm caído sobre a minha velhice que me lembrei do talismã da família tenho que o ler que o compreender se não quero que os meus últimos dias anunciem o desastre da minha posteridade e para entendê-lo é claro que preciso entender o javanês eis aí calou-se e notei que os olhos do velho se tinham orvalhado enxugou discretamente os olhos e perguntou-me se queria ver o tal livro respondi-lhe que sim chamou o criado deu-lhe as instruções explicou-me que perdera todos os filhos sobrinhos só lhe restando uma filha casada cuja prole porém estava reduzida a um filho débil de corpo e de saúde frágil e oscilante veio o livro era um velho calhamaço um um em quarto antigo encadernado em couro impresso em grandes letras em papel amarelado e grosso faltava folha do rosto e por isso não se podia ler a data da impressão tinha ainda umas páginas de prefácio escritas em inglês onde li que se tratava das histórias do príncipe Kulanga escritor javanês de muito mérito logo informei disso o velho barão que não percebendo que eu tinha chegado a ir pelo inglês ficou tendo em alta consideração o meu saber malaio estive ainda folheando o cartapácio a laia de quem sabe magistralmente aquela espécie de vasconço até que afinal contratamos as condições de preço e de hora comprometendo-me a fazer com que ele lesse o tal alfarrábio antes de um ano dentro em pouco dava minha primeira lição mas o velho não foi tão diligente quanto eu não conseguia aprender a distinguir e a escrever nem sequer quatro letras enfim com metade do alfabeto levamos um mês e o senhor barão de Jacuecanga não ficou lá muito senhor da matéria aprendia e desaprendia a filha e o genro penso que até aí nada sabiam da história do livro vieram a ter notícias do estudo do velho não se incomodaram acharam graça e julgaram a coisa boa para distraí-lo mas com que tu vais ficar assombrado meu caro Castro é com a admiração que o genro ficou tendo pelo professor de javanês que coisa única ele não se cansava de repetir é um assombro tão moço se eu soubesse isso ah onde estava o marido de dona Maria da Glória assim se chamava filha do barão era desembagador homem relacionado e poderoso mas não se pejava em mostrar diante de todo mundo a sua admiração pelo meu javanês por outro lado o barão estava contentíssimo ao fim de dois meses desistira da aprendizagem e pedir-me que lhe traduzisse um dia sim outro não um trecho do livro encantado bastava entendê-lo disse-me ele nada se opunha que outrem o traduzisse e ele ouvisse assim evitava a fadiga do estudo e cumpria o encargo sabes muito bem que até hoje nada sei de javanês mas compus umas histórias bem tolas e impingi-las ao velhote como sendo do crônicon como ele ouvia aquelas bobagens ficava estático como se estivesse a ouvir palavras de um anjo e eu crescia aos seus olhos fez-me morar em sua casa enchia-me de presentes aumentava o meu ordenado passava enfim uma vida regalada contribuiu muito para isso o fato de vir a ele a receber uma herança de um seu parente esquecido que vivia em Portugal o bom velho atribuiu a curso ao meu javanês e eu estive quase a crê-lo também fui perdendo os remorsos mas em todo caso sempre tive medo que me aparecesse pela frente alguém que soubesse o tal patual malaio e esse meu temor foi grande quando o doce barão me mandou com uma carta ao esconde de caruru para que me fizesse entrar na diplomacia fiz-lhe todas as objeções a minha fealdade a falta de elegância o meu aspecto tagalo qual retrucava ele vá menino você sabe javanês fui mandou meu visconde para a secretaria dos estrangeiros com diversas recomendações foi um sucesso o diretor chamou os chefes de sessão vejam só um homem que sabe javanês que portento os chefes de sessão levaram-me aos oficiais amanuenses e houve um destes que me olhou mais um com ódio do que com inveja ou admiração e todos diziam então sabes javanês é difícil não há quem o saiba aqui o tal amanuense que me olhou com ódio acudiu então é verdade mas eu sei canaque o senhor sabe disse-lhe que não e fui à presença do ministro a alta autoridade levantou-se pôs as mãos às cadeiras consertou o pincenês no nariz e perguntou então sabe javanês respondi-lhe que sim e a sua pergunta onde eu tinha aprendido contei-lhe a história do tal pai javanês bem disse-me o ministro o senhor não deve ir para a diplomacia o seu físico não se presta o bom seria um consulado na Ásia ou Oceania por hora não há vaga mas vou fazer uma reforma e o senhor entrará de hoje em diante porém fica adido ao meu ministério e quero que para o ano parta para Bali onde vai representar o Brasil no congresso de linguística estude leia o Hovelac o Max Millie e outros imagina tu que eu até aí nada sabia de javanês mas estava empregado e iria representar o Brasil e o congresso de sábios o velho barão veio a morrer passou o livro ao genro para que fizesse chegar ao neto quando tivesse a idade conveniente e fez-me uma deixa no testamento pus-me com afã no estudo das línguas maleopolinésicas mas não havia meio bem jantado investido bem dormido não tinha energia necessária para fazer entrar na cachola aquelas coisas esquisitas comprei livros assinei revistas review anthropologique at linguistic proceedings of the English Oceanic Association arquivo glottológico italiano o diabo mas nada e a minha fama crescia na rua os informados apontavam-me dizendo aos outros lá vai o sujeito que sabe javanês nas livrarias os gramáticos consultavam-me sobre a colocação dos pronomes no tal jargão das ilhas de sonda recebia cartas dos eruditos do interior os jornais citavam o meu saber e recusei aceitar uma turma de alunos sequiosos de entenderem o tal javanês a convite da redação escrevi no jornal do comércio um artigo de quatro colunas sobre a literatura javanesa antiga e moderna como se tu nada sabias interrompeu-me o atento castro muito simplesmente primeiramente descrevi a ilha de java com o auxílio de um dicionário e umas poucas de geografias e depois citei a mais não poder e nunca duvidaram perguntou-me ainda o meu amigo nunca isto é uma vez quase fico perdido a polícia prendeu um sujeito um marujo um tipo bronzeado que só falava uma língua esquisita chamaram diversos intérpretes ninguém me entendia fui também chamado com todos os respeitos a que a minha sabedoria merecia naturalmente demorei-me em ir mas fui afinal o homem já estava solto graças à intervenção do consul holandês a quem ele se fez compreender com meia dúzia de palavras holandesas e o tal marujo era javanês ufa chegou enfim a época do congresso e lá fui para a Europa que delícia assisti a inauguração e as sessões preparatórias inscreveram-me na sessão do tupi-guarani e eu abalei para Paris antes porém fiz publicar no mensageiro de baile o meu retrato notas biográficas e bibliográficas quando voltei o presidente pediu-me desculpas por me ter dado aquela sessão não conhecia os meus trabalhos e julgara que por ser eu americano-brasileiro me estava naturalmente indicada a sessão do tupi-guarani aceitei as explicações e até hoje ainda não pude escrever as minhas obras sobre javanês para lhe mandar conforme prometi acabado o congresso fiz publicar extratos do artigo do mensageiro de baile em Berlim em Turim e Paris onde os leitores de minhas obras me ofereceram um banquete presidido pelo senador Gorot custou-me toda essa brincadeira inclusive o banquete que me foi oferecido cerca de 10 mil francos quase toda a herança do crédulo e bom barão de Jacoecanga não perdi meu tempo nem meu dinheiro passei a ser uma glória nacional e ao saltar no cais faru recebi uma ovação de todas as classes sociais e o presidente da república dias depois convidava-me para almoçar em sua companhia dentro de 6 meses fui despachado consul em Havana onde estive 6 anos e para onde voltarei a fim de aperfeiçoar dos meus estudos das línguas da Malaia Melanésia e Polinésia é fantástico observou Castro agarrando o copo de cerveja olha se não fosse estar contente sabes que ia ser o que? bacteriologista eminente vamos vamos Gazeta da Tarde Rio 28 de Abril de 1911 FIM DO CONTO O HOMEM QUE SABIA Javanés de Lima Barreto A Mulher do Anacleto de Contos de Lima Barreto esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Vicente A Mulher do Anacleto de Lima Barreto Este caso se passou com um amigo colega meu de repartição ele em começo era um excelente amanuense pontual com magnífica letra e todos os atributos de ofício faziam-no muito estimado dos chefes casou-se bastante moço e tudo fazia crer que o seu casamento fosse dos mais felizes entretanto assim não foi no fim de dois ou três anos de matrimônio Anacleto começou a desandar furiosamente além de se entregar a bebida deu-se também ao jogo A Mulher muito naturalmente começou a censurá-lo a princípio ele ouvia as observações da cara metade com resignação mas em breve enfureceu-se com elas e deu em maltratar fisicamente a pobre rapariga Ela estava no seu papel ele porém é que não estava no dele motivos secretos e muito íntimos talvez explicassem sua transformação A Mulher porém é que não queria entrar em indagações psicológicas e reclamava As respostas a estas acabaram por pancadaria grossa suportou-a durante algum tempo Um dia porém não esteve mais pelos autos e abandonou o lar precário Foi para a casa de um parente e de uma amiga mas não suportando a posição inferior de agregada deixou-se cair na mais relaxada vagabundagem de mulher que se pode imaginar Era uma verdadeira catraia que perambulava suja e rota pelas praças mais réis deste Rio de Janeiro Quando se falava a Anacleto sobre a sorte da mulher ele se enfurecia doidamente Deixe essa vagabunda morrer por aí Qual a minha mulher qual nada E dizia coisas piores e injuriosas que não se podem por aqui Veio a mulher a morrer na praça pública E eu que suspeitei para as notícias dos jornais fosse ela apreciei-me e recomendar a Anacleto que fosse reconhecer o cadáver Ele gritou comigo Seja ou não seja que morra ou viva para mim vale pouco Não insisti mas tudo me dizia que era a mulher do Anacleto que estava como um cadáver desconhecido no necrotério Passam-se anos O meu amigo Anacleto perde o emprego devido a desordem de sua vida Ao fim de algum tempo graças a interferência das velhas amizades arranjo um outro no estado do norte Ao fim de um ano ou dois recebo uma carta dele pedindo me arranjar na polícia certidão de que sua mulher havia morrido na via pública e fora enterrada pelas autoridades públicas visto ter ele casamento contratado com uma viúva que tinha alguma coisa e precisava também provar o seu estado de viúves Dei todos os paz para tal mas era completamente impossível Ele não quisera reconhecer o cadáver de sua desgraçada mulher e para todos os efeitos continuava a ser casado E foi assim que a esposa do Anacleto vingou-se postumamente Não se casou rico como não se casará nunca mais Fim do conto A mulher do Anacleto de Lima Barreto Uma outra de contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente Uma outra de Lima Barreto É um engano supor que o povo nosso só tenha superstições com sapatos virados cantos de coruja e que só haja na sua alma crendices em feiticeiros em cartomantes em rezadores etc Ele tem além dessas superstições todas uma outra de natureza singular partilhada até como as demais por pessoas de certo avanço mental Dizia-me isto há dias um meu amigo companheiro de colégio que se fizera engenheiro e andava por estes brasis todos vegetando em pequenos empregos subalternos de estudos e construção de estradas de ferro e até aceitara simples trabalhos de agrimensor Em encontro anterior ele me dissera Antes eu tivesse ficado nos correios pois ganharia agora mais ou menos aquilo que tenho ganho com o canudo e sem canseiras nem maçadas Quando se formou já era manuense postal Tendo ele daquela vez me falado em superstição nova do nosso povo que observara não pude conter o meu espanto e perguntei-lhe com pressa Qual é? Não sabe? Não Pois é a do doutor Como? O doutor para a nossa gente não é um profissional desta ou daquela especialidade É um ser superior semi-divino de construtura fora do comum cujo saber não se limita a este ou àquele campo das cogitações intelectuais da humanidade e cuja autoridade só é valiosa neste ou naquele mistério É omnisciente senão infalível É só ver como a gente do mar do Lloyd por exemplo tem em grande conta a competência especial dos seus diretores Doutor Todos eles são tão marítimos como o nosso qualquer ministro da marinha Novogens Entretanto os lobos do mar de todas as categorias não se animam a discutir a capacidade de seu chefe É doutor e basta Mesmo que seja em filosofia e letras coisas muito parecidas com comércio e navegação Há o caso que tu deves conhecer naquele matuto que se admirou de ver que o doutor por ele pageado não sabia abrir uma porteira do caminho Lembras-te? Iam a cavalo Pois não que doutor é esse que não sabe abrir porteira Não foi essa a reflexão do caboclo? Foi Comigo aconteceu-me uma muito boa Qual foi? Andava eu perdido numas brenhas com uma turma de exploração O lugar não era mal e até ali não houvera moléstias de vulto O pessoal dava-se bem comigo e eu bem com ele Improvisamos uma aldeia de ranchos e barracas pois o povoado mais próximo ficava distante umas quatro léguas Morava eu num rancho de palha com uma espécie de capataz que me era afeiçoado Dormia cedo e erguia-me cedo muito de acordo com os preceitos do falecido bom homem Ricardo Uma noite não devia passar muito das dez vieram bater-me à porta Quem é? Perguntei Somos nós Reconheci a voz dos meus trabalhadores Saltei da rede Acendi o candeeiro e abri a porta Que há? Seu doutor É o Felício que tá com o zóio arrivirado pra riba Acorde que vai morrer Contaram-me então todo o caso O Felício um trabalhador da turma tinha tido um ataque ou acesso Uma súbita moléstia qualquer E eles vinham pedir-me que acudisse o companheiro Mas disse eu Não sou médico Meus filhos Não sei receitar Quá seu doutor Quá Quem é doutor Sabe um pouco de tudo Quis explicar a diferença que existia entre um engenheiro e um médico Os caipiras porém não queriam acreditar Da mansidão primeira foram se exaltando Até que um disse a outro um tanto baixo mas eu ouvi A minha vontade é aprontar esse marvado Ele o que não quer é ir Deixa ele Ouvindo isto não tive dúvidas Fui até ao barracão do Felício Fingi que lhe tomava o pulso pois nem isso sabia Determinei que lhe dessem um purgante de óleo e eficaz medicina refleti Depois do efeito umas cápsulas de quinino que sempre tinha comigo O homem curou-se Curou-se Ainda bem que o povo tem razão Careta Rio 6 de março 1920 Fim da crônica Uma a outra De Lima Barreto Manel Capineiro De Contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente Manel Capineiro de Lima Barreto Quem conhece Estrada Real de Santa Cruz Pouca gente do Rio de Janeiro Nós todos vivemos tão presos à avenida Tão adistritos à Rua do Ouvidor Que pouco ou nada sabemos desse nosso vasto rio A não ser as coisas clássicas da Tijuca da Gávea e do Corcovado Um nome tão sincero tão altissonante batiza entretanto uma pobre azinhaga aqui mais larga ali mais estreita povoada a espaços de pobres casas de gente pobre às vezes uma chácara mais assim ali mas tendo ela em todo o seu trajeto até Cascadura e mesmo além um forte aspecto de tristeza de pobreza e mesmo de miséria Falta de um debrum de verdura de árvores de jardins o carvoeiro e o lenhador de há muito tiraram os restos de mata que deviam bordá-la e hoje é com alegria que se vê de onde em onde algumas mangueiras majestosas a quebrar a monotonia a esterilidade decorativa de imensos capinzais sem limites Essa estrada real estrada de rei é atualmente uma estrada de pobres e as velhas casas de fazenda ao alto das meias laranjas não escaparam retalho para casas de cômonos Eu a vejo todo o dia de manhã ao sair de casa e a minha admiração apreciar a intensidade de sua vida a prestança do carvoeiro em servir a minha vasta cidade São carvoeiros com as suas carroças pejadas que passam São os carros de bois cheios de capim que vão vencendo os atoleiros e os caldeirões as tropas e essa espécie de vagabundos rurais que fogem à rua urbana com horror Vejo-a no capão do bispo na sua desolação e no seu trabalho mas vejo também dali os órgãos azuis dos quais toda hora se espera que ergam aos céus um longo e acendrado hino de louvor e de glória como se fosse mesmo uma estrada de lugares afastados ela tem também seus pousos o trajeto dos capineiros dos carvoeiros dos tropeiros é longo e pede descanso e boas pingas pelo caminho ali no capão ali no capão há o armazém em duas américas em que os transeuntes param conversam e bebem para ali o tutu um carvoeiro das bandas de irajá mulato quase preto ativo caceta e endossa letras sem saber ler nem escrever é um espécime do que podemos dar de trabalho de iniciativa e de vigor não há dia em que ele não desça com a sua carroça carregada de carvão e não há dia em que ele não volte com ela carregada de alfapa de farelo de milho para os seus moares também vem ter ao armazém o senhor Antônio do Açougue um ilhéu falador bondoso cuja maior parte da vida se ocupou em ser carniceiro lá se encontra também o parafuso um preto domador de cavalos e ao veitar estimado todos eles discutem todos eles comentam a crise quando não tratam estreitamente dos seus negócios passa pelas portas da venda uma singular rapariga é branca e de boas feições notei-lhe o cuidado em ter sempre um vestido por dia observando ao mesmo tempo que eles eram feitos de velhas roupas todas as manhãs ela vai não sei onde e traz habitualmente na mão direita um buquê feito de miseráveis flores silvestres perguntei ao dono quem era uma vagabunda disse-me ele tutu está sempre ocupado com a moléstia dos seus moares o garoto está mancando de uma perna e a jupira puxa de um dos quartos o seu antônio do açougue assim chamado porque já possuiu muito tempo conta a sua vida as suas perdas de dinheiro e o desgosto de não ter mais açougue não se conforma absolutamente com esse negócio de vender leite o seu destino é talhar carne outro que lá vai é o manel capineiro mora na redondeza e a sua vida se faz no capinzal em cujo seio vive a vigiá-lo dia e noite dos ladrões pois usar mesmo de feixes de capim o capineiro colhe o capim à tarde enche as carroças e pela madrugada sai com estas a entregá-lo à freguesia um companheiro fica na choupana no meio do vasto capinzal a vigiá-lo e ele vai carreando uma das carroças tocando com um guião de leve os seus dois bois estrela e moreno manel os ama tenazmente e evita o mais possível feri-los com a farpa que lhes dá a direção requerida o manel capineiro é português e não esconde as saudades que tem do seu Portugal o seu caldo junto as suas festanças aldeãs as suas lutas a varapal mas se conforma com a vida atual e mesmo não se queixa das cobras que abundam no capinzal ai as cobras ontem dei com uma mas matei-a está aí um estrangeiro que não implica com os nossos ofídeos o que deve agradar aos nossos compatriotas que se indignam com essa implicância ele e os bois vivem em verdadeira comunhão os bois são negros de grandes chifres tendo estrela uma mancha branca na testa que lhe deu o nome nas horas do ócio manel vem à venda a conversar mas logo que olha o relógio e vê que é hora da ração abandona tudo e vai ao encontro daquelas suas duas criaturas que tão abnegadamente lhe ajudam a viver os seus carrapatos lhe dão cuidado as suas manqueiras também não sei bem a que propósito me disse um dia senhor fulano se não fosse eles eu não saberia como iria viver eles são o meu pão imagine que desastre não foi sua vida a perda dos seus dois animais de tiro ela se verificou em condições bem lamentáveis manel capineiro saiu de madrugada como de hábito com seu carro de capim tomou a estrada para arriba dobrou a rua José dos Reis e tratou de atravessar a linha da estrada de ferro na cancela dessa rua fosse a máquina fosse um descuido do guarda uma imprudência de manel um comboio um expresso implacável com uma fatalidade inflexível inesorável veio-lhe em cima do carro e lhe trucidou os bois o capineiro diante dos desespojos sangrentos do estrela e do moreno diante daquela quase ruína de sua vida chorou como se chorasse um filho uma mãe e exclamou cheio de pesar de saudade de desespero ai, mou gado antes fora eu era nova Rio 21 de agosto de 1915 fim de Manel Capineiro de Lima Barreto o chefe político e seu eleitor de contos de Lima Barreto esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Vicente o chefe político e seu eleitor de Lima Barreto seu doutor eu vim incomodá-lo mas precisava muito ficar bem com minha consciência que é? eu não voto no doutor Rui como? você vai votar no Epitácio? nem num nem noutro você está ficando indisciplinado não é mais o correligionário disciplinado de antigamente que diabo foi isso? eu não tenho sido companheiro para você? sim senhor devo ao doutor todos os obsequios desta vida pelo que lhe sou muito agradecido foi o doutor que abaixo de Deus salvou a Marocas minha mulher sem cobrar nada quando foi o enterro do meu filho Dodoca o doutor me ajudou muito isso tudo não vem ao caso falemos não vem sim doutor quero que o senhor não pense que sou mal agradecido se estou empregado devo ao doutor e se você continuasse no partido podia subir ou nós arranjávamos uma equiparação ou mesmo um aumento de vencimentos mas continuo no partido doutor como? você não vota conosco mas não voto no outro é o mesmo não é doutor é sim Felício em política quem não é por mim é contra mim você sabe disso não é? é e não é não estou contra o senhor não senhor é que me deu uma coisa cá dentro e eu que foi que deu em você? eu me explico tanto mais que tenho pensado muito no caso o senhor quer me ouvir? ouço mas você não demora muito não demoro não senhor conte lá a história vou contar trata-se não é verdade de escolher o homem que vai governar isso tudo quero dizer que ele vai governar todos os brasileiros inclusive eu daí espere doutor pensei então eu cá com os meus botões vou escolher uma pessoa que deve mandar em mim na minha mulher nos meus filhos na minha casa até preciso cuidado não é doutor? mais ou menos é pois há a lei que isso de lei é história quem governa é ele mesmo vamos adiante um homem que vai ter tanto poder sobre mim sobre os meus e sobre as minhas coisas para ser escolhido por mim mesmo deve ser meu conhecido velho voluntariamente pela minha própria vontade vou escolher um dono para mim e sendo assim o meu dever é estar inteirado do sujeito que é não acha? sim não há dúvida mas você sabe bem quem é o Rui penso eu conheço é um homem muito inteligente é a maior glória do Brasil é um grande talento é um gênio sei de tudo isto doutor mas daí não posso concluir que ele possa mandar-me por quê? pode ser caprichoso implicante ora quer dizer que ele nunca me enxergará não é? não é bem isso ele pode não me enxergar mas um dia enxerga outro por ele e lá estou eu a braços com um homem de veneta não digo que ele seja e o epitácio esse ouço dizer que também é inteligente doutor tem sido muita coisa mas não é o Rui sei doutor com o Barbosa não tem igual mas por que você não vota nele? não voto porque não o conheço intimamente e de perto como já disse ao senhor antigamente você não pensava assim não é? é verdade mas de uns tempos a esta parte tem pensar faz mal o partido não falo mal do partido estou sempre com ele mas não posso por meu próprio gosto dar sobre mim tanta força a um homem de que eu não conheço o gênio muito bem mas se é assim você terá pouco que escolher a não ser nós colegas e nós amigos de você entre esses eu não escolho porque não vejo nenhum que tenha as luzes suficientes mas tenho outros conhecidos entre os quais posso procurar a pessoa para me governar guiar e aconselhar quem é? é o doutor eu? sim é o senhor mas eu mesmo ora é a única pessoa de hoje que vejo nas condições e que conheço o senhor é do partido e votando no senhor não vou contra ele de forma que você voto no senhor para presidente da república é voto perdido não tem nada mas voto de acordo com o que penso parece que sigo o que está no manifesto assinado pelo senhor e outros guiados pela nossa consciência e obedecendo o dever de todo republicano de consultá-la chega Felício não é isso? é mas você deve concordar que um eleitor arregimentado tem de obedecer ao chefe sei mas isto é quando se trata de um deputado ou senador mas para presidente que tem todos os trunfos na mão a coisa é outra é o que penso demais? você está com teorias estranhas subversivas não tenho teoria alguma doutor consultei a minha consciência e a minha gratidão e voto no senhor mas já sou deputado que tem sobe mais um posto ganha mais não preciso já ganho na clínica muito com o lugar de deputado então para que quis ir para a câmara? para nada doutor eu decididamente não compreendo nada disto esta política é mesmo igual aos mistérios dos padres passe bem Romalho Rio primeiro de abril de 1919 fim de o chefe político e seu eleitor a doença do Antunes de contos de Lima Barreto esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Vicente A doença do Antunes de Lima Barreto a fama do doutor Gedeão não cessava de crescer não havia dia em que os jornais não dessem notícia de mais uma proeza por ele feita dentro ou fora da medicina em tal dia um jornal dizia o doutor Gedeão esse maravilhoso clínico e excelente golkeeper acaba de receber um honroso convite do Libertado Futebol Clube de São José da Costa Rica para tomar parte na sua partida anual com o Airoca Futebol Clube de Guatemala todo mundo sabe a importância que tem esse desafio internacional e o convite ao nosso Patrício representa uma alta homenagem à ciência brasileira e ao futebol nacional O doutor Gedeão porém não pôde aceitar o convite pois a sua atividade mental anda agora norteada para a descoberta da composição da pomada vienense específico muito conhecido para a cura dos calos O doutor Gedeão não se descreve o interesse das senhoras e o maior ainda de muitos homens eu fiquei babado de gozo A fama do doutor corria assim desmedidamente Deixou em instantes de ser médico do bairro ou da esquina como dizia mademoiselle l'espinace para ser o médico da cidade toda O lente sábio O literato ilegível a João de Barros O herói do futebol O obrigado papabanquetes diários O Cícero das enfermarias O mágico dos salões O poeta dos acrósticos O dançador dos bailes de Bontom etc etc O seu consultório vivia tão cheio que nem a avenida em dia de carnaval e havia quem dissesse que muitos rapazes preferiam-no para as proezas de que os cinematógrafos são o teatro habitual Era procurado sobretudo pelas senhoras ricas remediadas e pobres Todas elas tinham garbo orgulho satisfação emoção na voz quando diziam Estão me tratando com o doutor Gedeão? Moças Pobres sacrificavam os orçamentos domésticos para irem ao doutor Gedeão e muitas houve que deixavam de comprar o sapato ou o chapéu da moda para pagar a consulta do famoso doutor De uma eu sei que lá foi em uma rua em uma rua central bem perto da avenida ocupando todo um primeiro andar as antessalas eram mobiliadas com gosto e tinham mesmo pela parede quadros e mapas de coisas da arte de curar havia havia mesmo no corredor algumas gravuras de combate ao alcoolismo e era de adivinar que estivesse no consultório de um médico cuja glória o obrigava a ser conviva de banquetes diários bem fartamente regados para se ter a felicidade de sofrer um exame de minutos do milagroso clínico era preciso que se adquirisse a entrada isto é o cartão com antecedência às vezes de dias o preço era alto para evitar que os viciosos do doutor Gedeon não atrapalhassem os que verdadeiramente necessitavam das luzes do cérebro clínico custava a consulta 50 mil réis mas apesar de tão alto o preço o escritório da celebridade médica era objeto de uma verdadeira romaria e toda cidade o tinha como uma espécie de aparecida médica José Antunes Bulhões sócio principal da firma Antunes Bulhões e Cia estabelecido com a marzinha de secos e molhados lá pelas bandas do campo dos cardosos em Cascadura andava sofrendo de umas dores no estômago que não deixavam comer com toda liberdade o seu bom cozido rico de couves e nabos farto de tolcinho e abóbora vermelha nem mesmo saboreara seu contento o caldo que tantas saudades lhe dava da sua aldeia minhota consultou mesinheiros curandeiros espíritas médicos locais e não havia medo de passar de tudo aquela insuportável dorzinha que não permitia comer o cozido com satisfação e abundância e tirava-lhe de qualquer modo o sabor do caldo que tanto amava e apreciava era ir para a mesa e lá lhe aparecia a dor e o cozido com seus pertences muito cheiroso rico de couves farto de tolcinho e abóbora olhava-o e namorava-o e ele namorava o cozido sem ânimo de mastigá-lo de devorá-lo de engolí-lo com aquele ardor que a sua robustez e o seu desejo exigiam Antunes era solteiro e quase casto a sua ambição de pequeno comerciante de humilde aldeão tangido pela vida e pela sociedade para riqueza e para fortuna tinha recalcado todas as satisfações da vida o amor fecundo ou infecundo o vestuário os passeios as sociabilidades os divertimentos para só pensar nos contos de réis que lhe dariam a forma mais tarde do seu quase ascetismo atual no balcão de uma venda dos subúrbios a mesa porém ele sacrificava um pouco do seu ideal de opulência e gastava sem pena na carne nas verduras nos legumes no peixe nas batatas no bacalhau que depois de cozido era o seu prazo predileto desta forma aquela dorzita no estômago o fazia sofrer extraordinariamente ele se privava do amor mas que importava se daqui a anos ele pagaria para seu gozo em dinheiro em joia em carruagem em casamento até corpos macios velutosos cuidados perfumados os mais caros que houvesse aqui ou na Europa ele se privava de teatros de roupas finas mas que importava se dentro de alguns anos ele poderia ir aos primeiros teatros daqui ou da Europa com as mais caras mulheres que escolhesse mas deixar de comer isto não era preciso que o corpo estivesse sempre bem nutrido para aquela faina de 14 ou 15 horas a servir o balcão a ralhar com os cacheiros a suportar desaforos dos fregueses e até cuidado com os calotes certo dia ele leu nos jornais a notícia que o doutor Gedeão Cavalcante tinha tido permissão do governo para dar alguns tiros com os grandes canhões do Minas Gerais leu a notícia toda e feriu-lhe o fato da informação dizer esse maravilhoso clínico é certamente um exímio artilheiro clínico maravilhoso com muito esforço de memória pôde conseguir recordar-se de que aquele nome já por ele fora lido em qualquer parte maravilhoso clínico quem sabe se eu não curaria daquela dozita ali no estômago meditava assim quando lhe entra pela venda adentro o senhor Albano empregado na central funcionário público homem sério e pontual no pagamento Antunes foi-lhe logo perguntando senhor Albano o senhor conhece o doutor Gedeon Cavalcanti Gedeon emendou o outro isso mesmo conhece o senhor Albano conheço é bom médico milagroso monta cavalo joga xadrez escreve muito bem é um excelente orador grande poeta músico pintor golkeeper dos primeiros então é um bom médico não é senhor Albano é foi quem salvou a santinha minha mulher custou-me caro duas consultas cinquenta mil réis cada uma some Antunes guardou a informação mas não se resolveu imediatamente a ir consultar o famoso tamaturgo urbano cinquenta mil réis e se não ficasse curado com uma única consulta mais cinquenta viu na mesa o cozido olente fumecante farto de nabos e couves rico de tolcinho e abóbora vermelha a namorá-lo e ele a namorar o prato sem poder armá-lo com a ardor e a paixão que o seu desejo pedia pensou dias e afinal decidiu-se a descer até a cidade para ouvir a opinião do doutor Gedeão Cavalcante sobre a sua dor no estômago que lhe parecia de onde e onde vestiu-se o melhor que pôde dispôs-se a suportar o suplício das botas pôs o colete o relógio a corrente e o medalhão de ouro com a estrela de brilhantes que parece ser o distintivo dos pequenos e grandes negociantes e encaminhou-se para a estação da estrada de ferro e ido no centro da cidade adquiriu a entrada isto é o cartão nas mãos do contínuo do consultório despedindo-se dos seus cinquenta mil réis com a dor do pai que leva um filho ao cemitério ainda se o doutor fosse seu freguês mas qual aqueles não voltariam mais sentou-se entre cavalheiros bem vestidos e damas perfumadas evitou encarar os cavalheiros e teve medo das damas sentia bem o seu opróbrio não de ser taverneiro mas de só possuir de economias duas miseráveis dezenas de contos se tivesse algumas centenas então sim ele poderia olhar aquela gente com toda a segurança da fortuna do dinheiro que havia de alcançar certamente dentro de anos o mais breve possível um a um iam eles entrando para o interior do consultório e pouco se demoravam Antunes começou a ficar desconfiado diabo assim tão depressa teriam todos pagos 50 mil réis boa profissão de médico ah se o pai tivesse sabido disso mas qual pobre pai ele mal podia com o peso da mulher e dos filhos como havia ele de pagar-lhe mestres cada um enriquece como pode foi por fim a presença do doutor Antunes gostou do homem tinha um olhar doce os cabelos já grisários apesar de sua fisionomia moça umas mãos alvas polidas perguntou-lhe o médico com muita macieza de voz que sente o senhor Antunes foi lhe dizendo logo o terrível mal no estômago de que vinha sofrendo há tanto tempo mal que desaparecia aparecia mas que não o deixava nunca o doutor gedeão fez-o tirar o paletó o colete auscultou-o bem examinou-o demoradamente tanto de pé como deitado sentou-se depois enquanto o negociante recompunha sua modesta toalete Antunes sentou-se também e esperou que o médico saísse de sua meditação foi rápida dentro de um segundo o famoso clínico dizia com toda segurança o senhor não tem nada Antunes ergueu-se de um sado da cadeira e exclamou indignado então senhor doutor eu pago 50 mil réis e não tenho nada esta é boa noutra não caiu eu e saiu furioso do consultório que merecia da cidade uma romaria semelhante a da milagrosa Lourdes fim de a doença do Antunes de Lima Barreto gravado por Vicente Belo Horizonte 2010 histórias de macaco de contos de Lima Barreto esta é uma gravação do LibriVox todas as gravações do LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox .org gravado por Vicente histórias de macaco de Lima Barreto nosso macaco com as suas parecenças humanas tal e qual o vemos nas gaiolas e preso a correntes é bem miúdo mas tem tal mas tem tal ar de inteligência é tão solerte e inquieto que o povo não podia deixar de impressionar-se com ele e dar-lhe a máxima importância nas suas histórias de animais certamente as suas semelhanças com o homem não são bastante flagrantes como as dos grandes macacos da África e da Ásia o chimpanzé o gorila o orangotango e o gibo sobretudo este possuem mais fortes traços comuns a eles e ao homem o último desses macacos antropóides é até tido como bem próximo parente do pitecantropos do senhor que passa por ser o avô desaparecido do gênero humano todos esses macacões africanos asiáticos e japoneses porém são fortíssimos e de uma robustez muito acima da do homem por mais forte que seja não sei qual será a impressão que se tem deles ao natural mas a que possuo pelas gravuras dos compêndios é de ferocidade e bestialidade o nosso macaquinho não tem esse aspecto de força estúpida mas de astúcia e malignidade curiosa quando não de esperteza e malandragem assim o povo representa nas suas histórias onde ele é fecundo em ardis e variadas manhas para vencer dificuldades e evitar lutas desvantajosas às vezes porém são mais simples e as narrativas populares procuram fazer ressaltar unicamente o pendor planista do símio da simpatia de nossa gente humilde essa história que aí vai e me foi contada pela minha vizinha dona Minerva Correia da Costa natural de Valença estado do Rio é exemplo disto que acabo de dizer e é intitulada história do macaco que arranjou viola o macaco saiu à rua muito bem vestido as crianças porém não estiveram pelos altos e apesar de vê-lo bem vestido começaram a troçá-lo olha o rabo do macaco olha o rabo dele meninos dizia o mestre Sião deixem-me ir sossegado pelo meu caminho as crianças porém não o atendiam e continuavam de surriada olha o rabo olha o rabo dele olha o rabo do macaco aborrecido e incomodado com a vaia da petizada o macaco resolveu dirigir-se a um barbeiro e pedir-lhe que amputasse a sua cauda o figaro recalcitrou e não quis atendê-lo o macaco insistiu e ameaçou de furtar-lhe a navalha caso não fizesse a operação que solicitava o barbeiro muito instado e ameaçado consentiu e Simão voltou à rua extremamente contente a suada das crianças porém continuou olha o macaco cotó olhem só como ele está rabicó e tudo isso seguido de assovios e outras chufas o macaco tomou o alvitre de procurar novamente o barbeiro para que ele recolocasse a cauda o barbeiro muito naturalmente e mostrou-lhe que era impossível o macaco furtou-lhe então a navalha feito o que continuou seu caminho e veio encontrar uma mulher que escamava peixe com as unhas por não ter faca ou outro instrumento cortante adequado ao ver tal coisa o macaco indagou por que você conserta o peixe com a mão oh messa que pergunta por que não tem faca não seja por isso tem você aqui uma navalha agradecida a mulher depois de preparar o peixe deu-lhe a comer com farinha foi-se o macaco após o almoço mas arrependido deu-lhe na telha de retomar a navalha a mulher recusou com toda razão pelo curial motivo de ter lhe dado a comer peixe e farinha em troca o macaco não teve dúvidas carregou-lhe um bom bocado de farinha seguiu adiante vindo a topar com uma professora que dava bolos de pau às alunas ofereceu-lhe a farinha para fazer bolos que substituíssem os de pau a professora aceitou e prontos que eles foram o macaco não se fez derrogado e entrou também nos bolos despediu-se logo após e tendo andando um pouco arrependeu-se voltou sobre seus passos para reclamar a farinha a professora o que era naturalmente de ele esperar não a tinha mais e portanto não a podia restituir o macaco então arrebatou uma das crianças apesar da gritaria da mestra e das outras discípulas com ela às costas foi indo quando encontrou um tipo que caminhando tangia uma viola propôs a troca da menina pelo instrumento o que foi aceito pelo sujeito continuou o caminho que bem cedo era cortado por um largo rio que ele não podia atravessar pela primeira vez depois de tantas aventuras vencidas com facilidade encontrava um obstáculo que a sua mãe e a sua astúcia não podiam vencer para consolar-se resolveu cantar as suas proezas com acompanhamento de viola assim cantou maca com seu rabo arranjou navalha com a navalha arranjou peixe com peixe arranjou farinha com farinha arranjou menina com menina arranjou viola o rio porém continuava a correr mansamente em toda a sua largura intransponível viu bem que era impossível vadeá-lo não havia lábia ou astúcia que lhe valesse desesperado atirou-se nele para morrer esta história de um final pessimista para as manobras e espertezas do marcaco não é das comuns as mais espalhadas dão sempre a vitória final ao símio sobre todos os obstáculos inimigos que encontram na vida e nas florestas a onça é sempre o seu inimigo natural e é com ela no romancear do povo que tem travado um duelo de morte interminável o senhor Antônio Higino natural do Rio Grande do Norte que é hoje contínuo do gabinete do ministro da guerra e foi praça do exército há anos narrou-me um conto passado entre os dois dos mais expressivos eilo o macaco e a onça andava o macaco como sempre de implicância com a onça e a onça com o macaco um belo dia o felino veio encontrar o símio trepado em um galho de pau a tirar sepós que fazes aí compadre macaco perguntou a onça ah então tu não sabes comadre onça o que estou fazendo trata da minha salvação como pois não tens notícias de que nosso senhor vai mandar um pé de vento muito forte e só se salvará quem estiver bem amarrado amedrontada e por não ter mão com que ela própria se atasse a onça pediu imediatamente então compadre macaco amarra-me também para eu não morrer tem pena de mim que não tenho mãos amarra-me também pelo amor de deus o macaco obteve todas as juras e promessas que a comadre não lhe faria nenhum mal e desceu para atá-la num toco de pau a proporção que a ia amarrando perguntava comadre você pode se mexer a onça fazia esforços para desvencilhar-se e o macaco atava mais fortemente o lugar que lhe parecia mais frouxo assim pôde conseguir amarrar a comadre sem que esta por mais que quisesse pudesse fazer o mínimo movimento vendo-a bem amarrada o macaco apanhou um cipó bem grosso deu na onça uma valente surra e fugiu em seguida as outras onças conseguiram soltar a irmã e esta jurou a seus deuses vingar-se do macaco veio uma seca muito grande e a onça para pilhar o símio e cevar nele o seu ódio recolhido pôs-se de alcateia num único lugar em que havia água todos os animais iam até ali desalterar-se sem serem incomodados pelo felino mas o macaco muito atilado e esperto não foi adivinhando o que o esperava apertando-lhe a sede entretanto e deu um ardil para ir até a cacimba saciá-la tendo encontrado um pote de melasso bisuntou todo o seu corpo com ele e depois espojou-se num monte de folhas secas que se lhe grudaram aos pelos disfarçado nesse modo encaminhou-se para o bebedouro a onça desconfió daquele animal mas não saiu da tocaia limitando-se a perguntar quem vem lá o macaco com voz simulada mas segura respondeu é o ará ará é o que nós chamamos ouriço cacheiro com o qual a onça não tem implicância alguma o suposto ouriço muito calmamente beirou-se do poço e pôs-se a beber a água a fartar no que se demorou muito comadre onça começou a desconfiar de tal bicho que bebia tanta água e exclamou admirada que sede um macaco precavidamente afastou-se e logo que se pôs fora do alcance da temível comadre acudiu esse caminho admiraste-te pois desde que surra te meti a água jamais bebi a vingança da onça foi mais uma vez adiada como esta muitas outras passagens essa curiosa luta são contadas pelas pessoas do povo e eu tenho ouvido diversas além da que aí vai possuo escritas mais algumas que não reproduz agora para não me tornar fastidioso hoje 16 de abril de 1919 fim do conto histórias de macaco de Lima Barreto um entendido de contos de Lima Barreto esta é uma gravação LibriVox todas as gravações de LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox .org gravado por Vicente um entendido de Lima Barreto o recente legislador Serapião Stromberg era em uma das pequenas capitais do norte o moço mais chique mais elegante mais entendido em artes e letras de todo o estado por isso foi eleito deputado pelo governador não havia ninguém com ele para exigir do afaiate o corte irrepreensível do frac e aquele com que veio pleitear o seu reconhecimento foi muito admirado e toda a gente achou-o de um tale semelhante às fadas dos soldados de infantaria francesa que os jornais reproduzem em zincografia não falemos nos seus panamás nas suas calças a balão e nas suas botinas inteiriças tudo isso ele usa do mais requintado chique reconhecido sem contestação o seu primeiro cuidado foi apresentar-se nos salões do rio lá no norte fala-se muito mal deles e Serapião que pretendia fazer algumas economias tratou de procurá-los uma tarde destas madame silvá teve a bondade de convidá-lo e stromberg não faltou vestiu seu célebre frac amarrou bem uma gravata de tuas cores e eilou em direção às laranjeiras onde residia madame silvá evaporando pelo caminho toda a sua importância de deputado anônimo ele tinha torcido com infinito cuidado as guias do bigode mas assim mesmo levou-as a torcer insistentemente pelo bonde afora não havia dúvida que ia fazer uma grande figura não só por causa do seu todo apolíneo como também pelo seu saber em matéria de arte e letras clássicas ilegais coisas que os moços do rio janeiro ignoram completamente uns fúteis o bonde corria e vendo entrar uma dama stromberg esqueceu os bigodes deixou cair a clássica bengala de castão de ouro e encalistrou matutamente chegou afinal a casa de madame silvar não tardou em entrar e ficou no meio de uma seleta companhia serapião levava duas dissertações bem estudadas uma contra o romantismo piegas extraordinária novidade na sua terra e outra sobre a beleza dos frescos da capela sextina que nunca tinha visto logo que alguém falou em um autor qualquer stromberg fez com um muxoxocho não gosto é um romântico e o romantismo insetou a dissertação mas os ouvintes foram escasseando e unicamente uma moça ficará ouvindo até certo engasgo por aí ela perguntou o senhor não gosta de pintura muito minha senhora rafael venha ver uma curiosidade e tirou de sobre o móvel um pequeno medalhão insignificante stromberg olhou demoradamente e a moça após algum tempo perguntou não gosta gosto madame ponto padur não é minha senhora não doutor é uma miniatura italiana do século quatorze logo vi que tinha alguma coisa de luiz quatorze não me enganei de tudo é maravilhoso careta rio 15 de maio de 1915 um entendido de lima barreto no primor da elegância de contos de lima barreto esta é uma gravação LibriVox todas as gravações de LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org no primor da elegância de lima barreto pois foi mesmo uma coisa que não sei como qualificar mas nunca tinha jogado tinha mas em família há 20 10 réis o tento assim é sério nunca e ainda por cima ficar devendo dois contos livra já os pagaste não não foi preciso que diabo não te entendo queres ouvir a história tintim por tintim quero pois então ouvi lá estou ouvindo andava eu muito arrebentado devido a minha mania poética tinha empenhado os meus vencimentos uma grande parte bem entendido a um agiota para publicar o meu poema luzes no nevoeiro lembras-te? lembro-me por sinal que não fez lá grande feio até bem continuo assim encalacrado o que restava dos vencimentos era para comer e morar pacientemente até com grande orgulho íntimo por me ter heroicamente sacrificado as letras eu ia passando meses quando certo dia o meu colega de repartição cegadas perguntou-me ô Barceros você nunca jogou no bicho fiz um esforço de memória e respondi uma vez há muito tempo cegadas não se contentou com a minha resposta e disse-me ainda escreva aí no papel um número de quatro algarismos qualquer compreendeu? para que é? perguntei ora fez ele rindo-se você sabe bem para o que é querem ver que você está se fazendo de todo comigo? desconfia que fosse para isso mas cegadas era doutor em bicho comprava mascote talismã e até uma revista mensal o mistério da sorte ele assinava como é que então me vinha pedir palpite a mim que era nécio na bicharada enfim escrevi o tal milhar e dei-lhe o papel com ele escrito examinou abalou a cabeça com ar de dúvida e por fim exclamou vamos ver dê-me aí um mil réis você tem? tinha e dei-o saí da repartição sem mais me lembrar do caso o meu espanto estava reservado para o dia seguinte assinei o ponto e quando entrei na sessão ele veio ao meu encontro e fez com um ar muito expressivo mas que eu não sei como qualificar tem pelo barcelos ganhaste três contos e pouco acudiu ele suspendi a respiração e explicou-me então ele que eu tinha de sociedade com os dele distribuído aqueles dez tostões no milhar na centena na dezena no grupo e meu lucro estava ali passou-me a bolada continuaste trabalhando? qual? pedi licença e saí meditei muito no que devia fazer pensei em pagar o agiota mas pagá-lo era dar-lhe lucro pois o desconto seria insignificante e eu pagaria quase o mesmo que devia pagar daí a um ano e tanto não valia a pena não paguei e comprei roupas novas e outros aviamentos chiques no fim de vinte dias o meu tesouro estava quase reduzido a pouco menos de três contos embora a minha biblioteca se houvesse enriquecido e eu andasse no primor da elegância pela avenida teatro circos de esporte etc mas sem sorte alguma diabo fiz eu de mim para mim ninguém é profeta em sua terra preciso dar um passeio tinha lido uns versos de olegário e mariano sobre o poço de caldas e decidi-me ir até lá passar uns tempos isto é um mês ou dois se tanto fui passei em são paulo onde me levarei uma semana queria ficar mais tempo aquele recato de são paulo aquela sua decência e pudicícia fazia um evolar um buquê capitoso da taça dos seus prazeres e me inebriava de noite com as portas fechadas no interior de alegres casas era como se a linda cidade me dissesse parecer não é ser mas cumpria a ira a poço de caldas e o fiz com esforço deixei a minha cápoa e lá fui para a cidade das águas de juvência digo-te com franqueza que a cidade em si não me agradou aquele tom híbrido de roça e cidade ainda mais acentuado com o urbano pavonear dos aquáticos não era lá coisa de despertar-me idéias de beleza e a paisagem ora para quem sai do rio de janeiro em que hotel estiveste um bem cateta equinocial para além da qual como diziam os antigos não há crimes em poços tudo joga moças meninas matronas babadões suizudos chefe de polícia delegado creio que até padres e irmãs de caridade não é possível pois vá lá para veres só mas como te dizia não tinha até ali travado conhecimento algum quando uma tarde após o jantar estando sentado à varanda do hotel um senhor bem disposto dirigiu-se a mim e disse-me prazerenteiramente então doutor está apreciando o crepúsculo de poços com certeza para ter saudades do rio não é por aí fomos e travei conhecimento com o senhor coronel da guarda nacional paulo serpente era um homem tratável fino não parecia lá muito lido mas denotava muita convivência com pessoas instruídas em uma semana ele transformou a monotonia do meu viver fui ao salão conversei ouvi música fiz até uma conferência literária céus de veneza onde nunca estive e arranjei um amor pecaminoso sem inesperadas conseqüências uma tarde o coronel perguntou-me doutor o senhor não joga poker não esperava por esta pergunta mas respondi com franqueza jogo mas mal não importa é só para entreter acedir sem nenhuma repugnância após o jantar ele me procurou e disse-me prazenteiro mesmo a roceira vamos à coisa doutor indaguei e os parceiros já estão lá na sala fomos eu e ele a sala de jogos de cartas ficava num pavilhão paralelo àquele em que se jogava o baccará a roleta etc entre os dois uma espécie de jardim largo mas bem maltratado e pouco iluminado fui apresentado ao doutor simões espinheiro grande advogado no rio e o outro era um senhor eufério dos anjos que já conhecia por ser companheiro inseparável do coronel preparamos mesa etc e marcamos o valor da ficha o advogado queria que fossem a dez mil réis e eu para não fazer feio concordei e eufério e o coronel porém julgaram melhor ser pela metade cada um de nós adquiriu cem fichas quinhentos mil réis e começamos o jogo rendes trincas for trepações enfim toda aquela complicação não havendo limite nas apostas no fim de meia hora tinha perdido tudo no fim de hora e meia só me restava o dinheiro do hotel quis levantar-me mas o coronel opôr-se e adiantou-me mais quinhentos em fichas mas de beiço perdi pedi mais perdi pedi mais e só de beiço dois contos de réis o tal paulo deu a cada um o que competia e levantou-se sorridente cheio de indiferença mais tarde vim a saber que ele pusera fora toda a fortuna da mulher era por isso por minha vez saí e procurei no jardim um lugar escuro onde chorasse as minhas mágoas como havia de pagar aqueles dois contos onde arranjar aquele dinheiro tinha que me ir embora no dia seguinte nisto surge-me o coronel serpente que me fala doutor vamos jogar a roleta verdadeiramente acaburinhado respondi-lhe qual coronel tenho sido tão caipora até não sei como não acabei a frase o coronel tirou da algibeira dois pacotes e mos deu de espanto eu não falava ele porém disse-me com voz de amigo o senhor não nos deve nada leve o seu dinheiro o senhor sabe que são precisos os quatro parceiros pelo menos para jogar o poker o doutor era nos preciso para depenar aquela paca os simões boa noite o malho rio de julho de mil novecentos e dezenove fim de o primor da elegância de lima barreto Atribulações de um Vendeiro De Contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente Atribulações de um Vendeiro De Lima Barreto Não há coisa mais interessante de que observar uma venda Toda gente tem mais ou menos escrúpulos em entrar em uma delas Já o tive também Mas agora é um prazer e meu agrado Aposentado e satisfeito da vida Logo nas primeiras horas A minha satisfação é visitada na minha redondeza Não me arrependo com isso Porquanto muito observo e adivinho Tenho meu amigo o Sr. Carlos Ventura Um excelente camarada e discípulo O Alípio Prego-lhe todas as doutrinas subversivas que me vêm à cabeça E ele me ouve e medita Estou emprazado até para ser servente de pedreiro Desde que ele seja chefe da empreitada O que quero é que ele me dê o atestado de que eu fui de alguma forma trabalhador manual Entretanto, a coisa que mais curiosidade me provoca É a atitude dos vendedores das casas chamadas atacadistas São em geral rapazes finos, limpos e agradáveis Chegam sempre com jornal, mesureiros e delicados e dizem Seu Ventura, cá estou Tem um arroz finíssimo e guape O Sr. quer? O Sr. Ventura diz que não quer e o homem insiste Daqui a instantes há vem outro Também fino, delicado e elegante Seu Ventura, eu me lembro do Sr. Por quê? A razão é simples Tem uma banha com pouca água São todos assim E os varejistas, ou, como chama o povo, taverneiros Tem que atendê-los de hora em hora Já eles deram um nome muito engraçado São os tocadores de realejo Não há mais essa espécie de necessitados Mas ficaram os cacheiros vendedores para substituí-los E atribularam os varejistas, os vendeiros Que às vezes são a providência de muita gente pobre Entretanto, não são eles só perseguidos por esses rapazes vendedores Há um flagelo maior São os almofadinhas do comissariado Conhecidos são eles por afinadores de piano Merecem muito esse apelido Mesmo não trazendo o diapasão Para eles não há necessidade disso Basta para sua economia política A tabela do comissariado E por parte dos afinadores do comissariado E as ordens do Vieira Solto Um pobre taverneiro sofre de ambos os lados Isto é, por parte dos afinadores do comissariado E por parte dos tocadores de realejo Eis aí a fortuna de um taverneiro Careta, Rio 27 de setembro de 1919 Fim de Atribulações de um Vendeiro Foi Buscar Lã De Contos de Lima Barreto Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações Ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Vicente Foi Buscar Lã De Lima Barreto A sua aparição nos lugares do Rio Onde se faz reputação Boa ao mar Foi súbita Veio do norte Logo com a carta de bacharel Com solene pasta de couro da Rússia Fecho e monograma de prata Chapéu de sol E bengala de castão de ouro Enfim Com todos os apetrechos De um grande advogado E de um sábio jurisconsulto Não se podia dizer que fosse mulato Mas também não se podia dizer que fosse branco Era indeciso O que havia nele de notável Era o seu olhar vulpino Que pedia escuridão para brilhar com força Mas que à luz Era esquivo E de mirada erradia Aparecia sempre em roda de advogados Mais ou menos célebres Cheio de morgue Tomando refrescos Choupes Mas pouco se demorando Nos botequins e confeitarias Parecia escolher com grande escrúpulo As suas relações Nunca se o viu com qualquer tipo A boemiado ou mal vestido Todos os seus companheiros Eram sempre gente limpa E de vestuário tratado Além do convívio Das notabilidades Do birô carioca O doutor Felizmino Praxedes Itapiru da Silva Apreciava também A companhia de repórteres E redatores de jornais Mas desses sérios Que não se metem em farras Nem em pândegas baratas Aos poucos Começou a sugerir seu nome Subscrevendo artigos Nos jornais diários Até No jornal do comércio Foi publicado um Com quatro colunas Tratando das indenizações Por prejuízos Resultantes de acidentes Na navegação aérea As citações de textos De leis De praxistas De comentadores De toda espécie Com múltiplas Ocupavam em suma Dois textos do artigo Mas o artigo Era assinado por ele Doutor Felizmino Praxedes Itapiru da Silva Quando passava solene Dançando a cabeça Com um cavalo de cupê De casamento rico Sobraçando A rica pasta Rabulesca Atirando a bengala Para diante Muito para diante Sem olhar para os lados Havia quem o invejasse Na rua do ouvidor Ou na avenida E dissesse Este Praxedes É um águia Chegou no outro dia Do norte E já está ganhando Rios de dinheiro Na advocacia Esses Nortistas Não havia Nenhuma verdade Nisso Apesar de ter Carta de bacharel Pela Bahia Ou por Pernambuco Apesar do ouro Da bengala E da prata Da pasta Apesar de ter Escritório Na rua do Rosário A sua advocacia Ainda era muito Mambembe Pouco fazia E todo aquele espetáculo De fracos Hotéis caros Táxis Coctéis Etc Era custeado Por algum dinheiro Que trouxera do norte E pelo que obtivera aqui Por certos meios De que ele tinha o segredo Semeava para colher mais tarde Chegara com o firme propósito De conquistar o Rio de Janeiro Fosse como fosse Praxedes era teimoso E até Tinha a cabeça quadrada E a testa curta Dos teimosos Mas não havia Na sua fisionomia Mobilidade Variedade de expressões Uma certa irradiação Enfim Tudo o que denuncia Inteligência Muito pouco Se sabia Dos seus antecedentes Vagamente Se dizia Que Praxedes Fora sargento De um regimento policial De um estado do norte E cursara Como sargento A faculdade de direito Respectiva Formando-se Afinal Acabado o curso Deu um desfalque Na caixa do batalhão Com a cumplicidade De alguns oficiais Entre os quais Alguns eram esteios Do situacionismo local Por único castigo Tivera a baixa do serviço Enquanto os oficiais Lá continuaram Excusado é dizer Que os dinheirosa Com que se lançavam No rio Vinham em grande parte Das economias lícitas Do batalhão tal Da força policial Do estado Eloquente A seu modo Com voz cantante Embora um tanto Nasalada Senhor de imagens suas E sobretudo De alheias Tendo armazenado Uma porção De pensamentos E opiniões De sábios E filósofos De todas as classes Praxedes Conseguia mascarar A miséria De sua inteligência E a sua falta De verdadeira cultura Conversando Como se discursasse Encadendo aforismos E foguetões De retórica Só o fazia Porém Entre os colegas E repórteres Bem comportados Nada de boêmios Poetas E inoctívagos Na sua roda Advogava unicamente No cível E no comercial Isto de crime Dizia ele com asco Só para rábolas Pronunciava Rábolas Quase cuspindo Porque devem ter reparado Que os mais vaidosos Com os títulos escolares São os burros E os de baixa extração Que os possuem Para estes Ter um pergaminho Como eles Pretenciosamente Chamam o diploma É ficar acima E diferente Dos que o não tem Ganhar uma natureza especial E superior aos demais Transformar-se Até de alma Quando fui empregado Da secretaria da guerra Havia numa repartição militar Que me ficava perto Um sargento amanuense Com um defeito numa vista Que não cessava De aborrecer-me Com as suas sabências E literatícias Formou-se Numa faculdade de direito Por aí E sem que nem porquê Deixou de me cumprimentar São sempre assim Praxedes e Tapiru da Silva Ex-praça de pré De uma polícia provinciana Tinha em grande conta Como coisa inacessível Aquele banalíssimo trambolho De uma vulgar carta de bacharel E por isso Dava-se a importância De sumidade Em qualquer departamento Do pensamento humano E desprezava soberbamente Os rabos E em geral Os não formados Mas contava eu O empavo Do bacharel nortista Tinha um grande desdém Pela advocacia criminal À vista disso Certo dia Todos os seus íntimos Se surpreenderam Quando ele lhes comunicou Que ia defender Um dado criminoso No júri Era um réu de crime Ediondo Pujo crime Deve estar ainda Na lembrança de todos Lá pelas bandas De Inhauma Num lugar chamado Timbó Vivia num sítio isolado Quase só Um velho professor Jubilado Da escola militar Muito conhecido Pelo seu gênio Estranhamente concentrado E sombrio Não se lhe conheciam Parentes E isto Há mais de quarenta anos Jubilara-se E meter-se Naquele ermo Recanto Do nosso município Deixando mesmo De frequentar O seu divertimento Predileto Por deficiência De condução Consistia este No café-conserto Onde houvesse Anafadas Mulheres estrangeiras E saracoteios De raparigas No palco Era um esquisitão O doutor Campos Bandeira Como se chamava ele Vestia-se Como ninguém Se vestiu E se vestirá Calças brancas Em geral Colete Sobre casaca curta Ambos de alpaca Chapéu mole Partido ao centro Botinhos inteiriços De pelica E sempre com chapéu De chuva De cabo de volta Era amulatado Com traços Indiáticos E tinha um lábio Inferior Muito fora Do plano superior Pintava E por sinal Muito mal Os cabelos E a barba E o pequeno Pincenês Sem aros De vidros azulados Acabava-lhe a fisionomia Original Todos o sabiam Um homem de preparo De espírito Tudo estudava E tudo conhecia Dele contavam-se Muitas anedotas Saborosas Sem amigos Sem parentes Sem família Sem amantes Era como examinador De uma severidade Inesorável Não cedia A empenhos De espécie alguma Viessem Donde viessem Era o terror Dos estudantes Não havia Quem pudesse Explicar O estranho Modo de vida Que levava Não havia Quem atinasse Com a causa Oculta Que o determinava Que desgosto Que mágo Ao fizer assim Ninguém sabia Econômico Lecionando E muito particularmente Devia possuir Um pecúlio razoável Os rapazes Calculavam Em cento e tantos contos Se era tido Como estranho Ratão original Mais estranho Mais ratão Mais original Pareceu ele A todos Quando se foi Estabelecer Depois de jubilado Naquele cafundó Do Rio de Janeiro Que maluco Diziam Mas o doutor Campos Bandeira Ele não era Mas assim o tratavam Por não os ter Não ouviu amigos E meteu-se no timbó Hoje é lá Uma magnífica Estrada de rodagem Que a prefeitura Em dias de lucidez Construiu Mas naquele tempo Era um atoleiro A maioria dos cariocas Não conhece Essa obra útil Da nossa municipalidade Pois olhem Se fossem em São Paulo Já os jornais E revistas daqui Teriam publicado Fotografias Com artigos estirados Falando da energia paulista Dos bandeirantes De José Bonifácio E da valorização do café O doutor Campos Bandeira Apesar da péssima Estrada que lá havia Por aquela época E vinha trazê-lo Ao ponto dos bondes De Ninhaúma Lá se estabeleceu Entregando-se de corpo e alma A seus trabalhos De química agrícola Tinha quatro trabalhadores Para a roça E tratamento de animais E para o interior de casa Só tinha um serviçal Era um pobre diabo De bagaço humano Espremido pelo desânimo E pelo álcool Que acudia Nas vendas dos arredores Pelo apelido de casaca Por andar sempre Com fraco e rabudo O velho professor O tinha em casa Mais por consideração Do que por qualquer outro motivo Quase não fazia nada Bastava lhe possuir Alguns níqueis Para que não voltasse a casa A fim de procurar serviço Deixava-se ficar pelas bodegas Pela manhã Malvarria a casa Fazia o café E moscava-se Só quando a fome apertava Aparecia Campos Bandeira Que fora tido Durante quarenta anos Por frio Indiferente Indolor Egoísta E até mal Tinha entretanto Por aquele náufrago da vida Ternuras de mãe E perdões de pai Uma manhã Casaca despertou E Não vendo seu amo de pé Foi até os seus aposentos Receber ordens Topou-o na sala principal Amarrado e amordaçado As gavetas estavam revolvidas Embora os móveis Estivessem nos seus lugares Casaca chamou por socorro Vieram os vizinhos E desembarassando o professor Da mordaça Verificaram que ele ainda Não estava morto Fricções E todo o remédio Que lhes veio à mente Empregaram Até tapas e socos O doutor Campos Bandeira Salvou-se Mas estava louco E quase sem fala Tal a impressão De terror Que recebeu A polícia pesquisou E verificou Que houvera roubo De dinheiro E grosso Graças a um caderno De notas Do velho professor Todos os indícios Eram contra o casaca O pobre diabo negou Bebera naquela tarde Até os botequinhos Fecharem-se Por toda a parte Nas proximidades Recolhera-se Completamente embriagado E não se lembrava Se tinha fechado A porta da cozinha Que amanhecer aberta Dormira E daí em diante Não se lembrava De ter ouvido Ou visto qualquer coisa Mas Tamancos do pobre diabo Foram encontrados No local do crime A corda com que Atacaram a vítima Era dele A camisa com que Fizeram a mordaça Era dele Ainda mais Ele dissera A seu Antônio Do botequim Que em breve Havia de ficar rico Para beber Na casa dele Antônio Uma pipa de cachaça Já que ele Recusava Afiar-lhe o calisto Foi pronunciado E compareceu A júri Durante o tempo Do processo O doutor Campos Bandeira Ia melhorando Recuperou a fala E ao fim de um ano Estava são Tudo isto Se passou No silêncio Tumular do manicômio Chegou o dia do júri Casaca era o réu Que o advogado Praxedes Ia defender Quebrando o seu juramento De não advogar No crime A sala encheu-se Para ouvi-lo O pobre casaca Sem pai Sem mãe Sem amigos Sem irmãos Sem Paraty Olhava tudo aquilo Com um olhar estúpido De animal doméstico Num salão de pinturas De quando em quando Chorava O promotor falou O doutor Felizmino Praxedes Itapiru da Silva Ia começar A sua estupenda defesa Quando um dos circunstantes Dirigindo-se Ao presidente do tribunal Disse com voz firme Senhor juiz Quem me quis matar E me roubou Não foi este pobre homem Que aí está No banco dos réus Foi o seu eloquente E elegante advogado Houve sussurro O juiz Amodmoestou a assistência O popular continuou Eu sou o professor Campos Bandeira Esse tal advogado Logo que chegou do norte Procurou-me Dizendo-se Meu sobrinho Filho de uma irmã A que não vejo Desde quarenta anos Pediu-me proteção E eu lhe pedi provas Nunca mais deu Senão alusões A coisas domésticas Cuja veracidade Não posso verificar Vão já tantos anos Que me separei dos meus Sempre que ia receber A minha jubilação Ele me escorava Nas proximidades Do quartel-general E me pedia dinheiro Certa vez Dei-lhe quinhentos mil réus Na noite do crime A noitinha Apareceu-me em casa Disfarçado em traje De trabalhador Ameaçou-me com um punhal Amarrou-me Amordaçou-me Queria que eu fizesse Testamento em favor dele Não fiz Mas escapou de matar-me O resto é sabido O casaco é inocente O final não se fez esperar E por pouco O casaco toma-se A causa do seu ex-patrono Quando este saia Entre dois agentes Em direitura A chefatura de polícia Um velho meirinho Disse bem alto E dizer-se que este moço Era um poço de virtudes América Brasileira Rio Maio 1922 Fim de Foi buscar lã Não fiz isto Foi oItem Amém Aqui Obrigado.